Toda aquela sequência final da guerra não é ruim, só que ela... E é muito igual ao filme, o livro, porque no livro também não foca nessas paradas. Só que, de novo, você tá fazendo um filme, eu acho que o filme tinha que ter essas coisas. É, eu acho que o filme... Tinha que ter má guerra, má porradaria, mais ação... Então, mas eu acho que... Faltou, velho! Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Eu sou o Ricardo Rente. E eu sou o Alexandre Almeida. E hoje, meus queridos, nós vamos falar aí de um dos filmes mais aguardados de 2023, que virou um dos filmes mais aguardados de 2024, onde a sua primeira parte sofreu por conta de uma pandemia, e a segunda parte por conta de uma greve de roteiristas e atores. Era tudo contra esse filme Ver à Luz do Dia. O grande blockbuster da nossa era, a grande ficção científica da nossa era. No Cinema de hoje, a gente vai falar com spoilers de todos os detalhes de Duna, parte 2, que chegou aí no cinema, concluindo essa primeira parte, mas que a gente já tá ligado aí que vai ser a metade de uma trilogia. A parte do meio, exato. Pois é, muita coisa pra falar, né? A gente fez o partido durante a pandemia, lembra? Não saiu, algumas pessoas viram, algumas pessoas não viram. Aí o filme voltou pros cinemas agora, fez bilheteria pra caramba. Ou seja, o cinema tá vivo, as pessoas querem o cinema. É, eu vi o pessoal falando assim, não, é bom você todo ano ter o filme que representa o cinema. E foi tipo, Duna, Avatar, aí ano passado, Oppenheimer e Duna agora. E o Barbie. O Barbie também, mas é porque a galera gosta de falar que é Oppenheimer, né? É filme, é filme. É filme, é filme. Vamos falar sobre tudo sobre Duna aqui. E lembrando, olha só, não é só esse conteúdo que você tem aqui na sua semana não, porque Cinema tem mais. Lá no Mais Papinho, que é o nosso podcast extra, lá no nosso Patreon, a gente vai estar falando de zona de interesse em meio de cada watch. O filme tá gerando discussão da galera falando, gente achando o filme genial, gente achando o filme terrível, que o filme não tem nada, não acrescenta nada, não é cinema. Será que é verdade? Será que existe alguma verdade nisso aí? A gente vai falar em todos os detalhes. E pra você ouvir, é exclusivo lá do nosso Patreon, a gente nunca vai publicar ele aqui. Então, se você quiser ouvir, você tem que ir lá assinar, que é uma maneira de você ter um conteúdo extra e a gente ter um apoio pro nosso projeto também, tá? Agora uma novidade, se você ouve a gente pelo Spotify, se você abrir o teu player aí, já tem um bannerzinho pra você clicar, ó, conteúdo extra, aí você dá um clique e já aparece a lista. Cara, ficou muito fácil. Poxa, é. Foi o que você falou, né? É, não, eu falei por enquanto, falei, se eu fosse a pessoa e eu falasse assim, pô, eu quero assinar essa parada agora, vendo que tá lá no Spotify, eu falasse assim, não, agora é um gatilho pra eu fazer isso, entendeu? Porque, mano, é muito mais fácil do que você ter que ficar com o aplicativo aberto, tocando o negócio ali, entendeu? Então, pô, você vai lá. E tu já clica, né? Tu dá o play e aí ele já pede pra tu conectar com a tua conta do Patreon. Isso. É muito fácil de resolver a parada. É, e fica logo embaixo do nome, quando você pesquisa lá e aparece a página do Cinema no Spotify, você já clica lá, tem logo embaixo, já tem um negócio, você abre, já estão todos lá. Todos os que já saíram antes, inclusive, já estão lá. Maravilhoso, tá? Então, ó, não tem. Zona de Interesse, essa semana, no Mais Papinho. E lembrando, olha só, já que a gente tá falando de Zona de Interesse, tá falando de Oscar, lembrando pra vocês que a gente já avisou que a gente vai fazer a nossa live do Oscar. Não é a nossa live, é a primeira vez que a gente vai fazer uma live do Oscar, né? A gente sempre fez, comentando os indicados, mas nunca fez uma live acompanhando a cerimônia. É uma coisa que a gente faz, a gente assiste, tal, não sei o que. A gente falou, vamos tentar fazer esse ano, ver se vai ficar legal. Então, a gente vai fazer no dia, dia 10 de março, né? Que é a cerimônia, domingo. A gente provavelmente deve entrar uma meia horinha, uma horinha antes da cerimônia começar e tal. Então, fica ligado se você tá ouvindo a gente pelo canal, nosso canal no YouTube, dá um sub aí pra você não ser notificado quando a gente estiver ao vivo. E se você não conhece a gente ainda no YouTube, tá ouvindo a gente só pelo áudio, dá um pulo lá no youtube.com barra cinemopodcast ponto... Não, cinemopodcast só. Isso. Vai ser legal pra caramba, a gente vai comidinhas, bebidinhas, conversinha bem de boa, igual a conversinha que a gente tem aqui. É, não, e é legal a gente fazer esse um pouquinho antes também, porque tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de ninguém falando no ouvido, você quer só aproveitar a cerimônia. E aí aproveita o papo um pouquinho antes, aí a gente vai comentando os indicados também antes. Mas aí, mas todo mundo no Brasil assiste o Oscar com alguém no ouvido? Porque sempre o comentarista... Tem tecla SAP. Ah, ainda tem isso, não vai tecla SAP? Não, não tecla SAP, mas você pode mudar o áudio na TV a cabo. Porque esse ano não vai passar na TV aberta, né? Então... Ah, olha aí, cara. É só TV a cabo. Então, beleza, você vai dar os teus corpos pra você assistir, vai ter a segunda tela com a gente aí falando do Oscar 2024, tá? Não perde, é 10 de março, provavelmente uma horinha antes, a gente avisa lá no Instagram, avisa no Twitter e tal, não perde, tá? Eu acho que era isso que eu tinha que falar antes, obviamente, mais conteúdo, temos aqui o papinho dessa semana. E já que a gente tá falando de Duna, a gente vai falar dele que tá aí na boca do povo, não só pelo filme, mas pelas declarações. Denis Villeneuve, Denis o Pimentinha. Denis Villeneuve. Falou aí. A galera tá meio oriçada com ele, você viu? Você já viu o vídeo do cara falando o nome dele? Chama ele de Denis... Denis... Villeneuve. 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 Aqui no cinema, ele é o Denis Pimentinha. Pimentinha. Denis Pimentinha. O Pimentinha. É, o que ele falou, Alexandre? Conta aí pra galera o que ele falou. Cara, então, ele... Você já mostrou sua camisa do Vasco pra galera aí? Já que você vê o especial aí, o seu manto do gigante da colina? Aí, ó, pronto. Quem gosta vai ficar feliz, é 125 anos. Fez ano passado, 125 anos do Vasco. Mas pera aí, mas... Ah, 2023 tá ali, tá? Olha aí, bonito, bonito, bonito. Eu comprei ano passado, mas, né? Mano, esse casaco aqui, ele é muito quente. Então, quando tá frio aqui, frio, normal... Ahn. Eu sinto calor com ele. Quer que eu abra um pouquinho a janela? Não, não, não tô com calor hoje, não. Porque eu tô de camiseta, eu tô com calor, pô. Não, mas hoje eu tô de boa, porque eu tô com frio no pé também, assim. Mas quando ele tá frio, normal, eu não consigo sair. Eu fico pensando quem comprou esse casaco no Brasil, assim. Tá maluco. Rio de Janeiro, né? Porra, não dá. Então, vamos lá. O Villeneuve, vou abrir, inclusive, a declaração completa dele, pra gente não pagar aqui de... Não dar informação errada. Informação errada. A gente nunca deu informação errada nesse podcast, jamais. Mas o Villeneuve, ele criticou o momento da indústria aí, né? Ele falou que a indústria foi... Como é que eu posso falar em termos mais populares? Tá sendo má influenciada pela televisão. Ok. Os filmes, os cinemas, tá sendo má influenciada. É aquele negócio, né? É uma entrevista grande que ele dá pra Times e tal. Tirar esse coach, né? Exato. Chegou a esse pedaço aí. Vamos lá. O que o Villeneuve falou sobre a corrupção televisiva do cinema? É isso mesmo. Ele falou isso mesmo. Tá entre asco. É corrupção. Ele falou assim... Honestamente, odeio diálogos em filmes. Diálogos são para teatro e televisão. Não me lembro de filmes por causa de uma fala boa. Lembro por uma imagem forte. Não estou interessado em diálogos. Imagens e sons puros, esse é o poder do cinema. Mas é algo que não é óbvio quando se assiste a filmes hoje. Filmes foram corrompidos pela televisão. No mundo perfeito, eu faria um filme emocionante que não pareceria experimental, mas também não teria uma única palavra. E aí? O que você acha dessa ideia do Villeneuve? Porque é aquele negócio, né? Acho que a gente já falou isso aqui, né? Sobre como a televisão se aproximou muito do cinema, né? Com séries tipo, sei lá, Sopranos. Com produção. Com produção ficando mais robusto. Mas é robusto, você levou gente que trabalhava na indústria do cinema para fazer televisão, então você ganhou esse ar de obra grande, entre aspas, que a televisão... Antes você falou assim, ah, isso aqui é coisa de televisão. Hoje você tem aí um monte de série com qualidade máxima e tal. O que eu acho, assim, que eu acho que o Villeneuve fala muito também é que existe uma... Eu não sei se é uma... A forma de você fazer cinema hoje, que é muito rápido, e ele fala isso também, né? Que hoje em dia a Hollywood se preocupa muito mais com a data que vai sair do que com a qualidade. É, ele falando isso em relação até o Duna Messias, né? O Duna, parte 2 aí, está com previsão de arrebentar na bilheteria e tal, então provavelmente vai chegar ali a uma Warner e querer pressionar para o cara fazer uma parte 3 e ele não quer fazer isso, né? Ele não quer fazer correto. Diz ele até, eu já vi em uma outra entrevista que ele falou que quer fazer um filme entre. Pois é. O que eu acho que seria maravilhoso, tá? Para dar um respiro, até para o público também. Mas eu acho que é muito isso que ele quer dizer, né? Essa coisa de você fazer a toque de caixa, os filmes, como são as séries que são feitas, né? As séries você pega uma série qualquer, estreou agora, ela já tem 3 temporadas pensadas, então ela acaba agora, você já renova, você já começa a fazer a segunda temporada logo, você já começa a fazer a terceira temporada logo e talvez isso perturba. Coloca um pouco da qualidade nos filmes, eu acho que é isso que ele quer dizer, sabe? É, eu tive uma interpretação diferente do que ele falou, tá ligado? Eu acho que essa coisa dele falar de ser corrompido pela televisão é a questão das produções serem calcadas 100% no diálogo, isso é uma coisa que eu tenho reclamado aqui há muito tempo, falando aqui no cinema, ano passado eu falei várias vezes sobre isso, porque você vê que a televisão, primeiro você, pegar a história, você tem o rádio, o rádio tá ali tocando na casa e ele fica de som de fundo, tá tocando o tempo todo e tal, na casa da minha tia, por exemplo, nunca desligava o rádio, mesmo quando não tinha ninguém em casa. Na casa da mãe da Renata fica ligado o rádio no tempão também. É, aí vai porque tu não desliga, ah não, o bandido achar que tem gente em casa. Por favor. A televisão entrou na mesma onda, a televisão substituiu esse espaço de ser esse som de fundo, né? Você não necessariamente tá vendo a parada, mas você tá entendendo o que tá acontecendo. Se você reparar quanto linguagem, se você fechar os olhos, você consegue entender quase perfeitamente o que tá rolando. Aham. Seja de um noticiário, mas seja de uma série mesmo. Séries que você, se você vai fazer uma série de comédia, ou mesmo um procedural, uma série de crime, um drama e tal, ela é desenhada, ela é escrita de uma forma que você consegue entender só de ouvir. Aham. E aí a gente passa pra internet e aí isso piora, porque hoje em dia a gente entra nesse papo da segunda tela, ah, o celular é a segunda tela, isso já se fala há muito tempo, né? Desde os surgimentos dos smartphones e tal. Ah, segunda tela, segunda tela, segunda tela. E o que acontece hoje em dia é que é o que, por exemplo, o Chris Tuckman fala, se você não acompanha o Chris Tuckman lá no YouTube, fez um vídeo muito bom sobre o Madame Web, onde ele fala sobre isso. Aham. Que ele fala que os estúdios hoje em dia estão procurando sobre segundas telas, só que a segunda tela é a televisão, então inverteu, entendeu? Antes, eu lembro, cara, claramente, quando eu trabalhava na Gula.com, por exemplo, esse papo de segunda tela era... e eu trabalhei na Gula.com tem mais de 10 anos. Aham. E era esse papo já de segunda tela, ah, como é que o celular... Eu lembro que eu cheguei a trabalhar num projeto que era pra você acompanhar e votar no carnaval enquanto tá acontecendo. Sim. E foi uma treta técnica, assim, pros caras, como é que vai casar com a televisão, com a transmissão da televisão? E aí você poderia votar, minha irmã, mestre sala, bateria, e aí ia ter o... além do prêmio que a escola ia receber, eles iam receber um prêmio do G1, assim. Entendi, entendi. Tá ligado? Então... e aí inverteu o negócio, né? Então hoje em dia inverteu. O celular é a primeira tela e a televisão é a segunda tela. Aham. Então você vê... a gente pode pegar várias dessas produções, desses filmes feitos pra streaming, que eles são totalmente esse tipo de produção, cara. É uma produção que você não precisa estar assistindo. Prestando atenção, né? Você vai... já falei aqui do Ghosted lá, da Apple TV+, ou você vai pegar o Alerta Vermelho, ou você vai pegar o Hearts of Stone lá da Gal Gadot, qualquer um desses filmes de streaming. Você pode pegar qualquer um deles. Aham. Você vê... é a narrativa mais básica, os caras tão explicando tudo o que tá acontecendo o tempo inteiro e o problema disso é... primeiro, é você diluir a parada da arte, né? Do filme como um todo, você não... o cara já considera que você não vai estar mais prestando atenção com os seus olhos. Então você já tira um elemento dessa arte, né? Que é o elemento visual. Isso. E... e... e você vê os filmes que a gente vai ver no cinema, que supostamente não é pra gente estar com o celular na mão, mas a gente sabe que não é isso que tá acontecendo, onde eles estão totalmente calcados no diálogo. Eu já sei... eu não quero entrar aqui pra não entrar na... ficar criticando o... o fácil, mas eu falei isso da Marvel, por exemplo, direto. Aham. Você critica isso direto e tal. Então, eu acho que é nesse ponto que ele tá falando, entendeu? Que os... a única coisa que move a narrativa pra frente é o cara falar. É o cara falar. É o cara falar o que ele tá pensando, falar o que ele quer, pra onde ele vai, o que tá acontecendo, ele se explicar o tempo todo. É, e é muito doido ele falar isso. A gente vai falar mais sobre o filme, né, porque talvez a grande crítica ao Duna possa ser isso, entendeu? Tanto o primeiro quanto o segundo, sabe? Mas eu acho que é uma forma... não é uma forma, mas é que ele meio que obrigado a fazer isso, né, pelo filme dele ser muito popular, ter que ser muito popular pra fazer muito dinheiro, ele é meio que obrigado a fazer isso. Então, tipo... Mas é, eu lembro há pouco tempo, quando eu fui ao Brasil na última vez, né, que eu ficava na casa dos meus pais, eles assistem muita televisão, isso aí que você falou, a televisão fica ligada o dia inteiro. Pois é. Mas a minha mãe assiste muito a novela, então você vai vendo a novela e a novela, ela... Mas ela não fica sentada na frente da televisão, às vezes ela tá na cozinha, não? Sim, sim. Tipo assim, na novela das sete, ela deixa ligada e vai fazer as coisas. Tá rolando. Mas é engraçado como você vê que às seis da tarde você tem um público muito novo, assim, não novo, mas tipo... Pessoas que estão... Tem muita gente ali, mas pessoas mais idosas, pessoas, tipo, donas de casa, estão assistindo aquela novela das seis. Então ela é o básico do básico do básico. Claro. Aí você passa pro horário das sete, é mais comédia, mas continua sendo básica. Aí você passa pro horário das nove, você já tem um pouquinho de mudança, sabe? De trazer uma imagem melhor, uma câmera mais pensada, uma coisa assim. Temas, né? Temas, você passa quando tem as séries das onze, né, aquelas séries que hoje são direto pro Globoplay, aí já é outro padrão, já é um padrão de cinema nacional até que eles estão fazendo e tal. Foi verdade secreta, acho que eu lembro que todo mundo falava, tinha um cara de filme e assim tudo, né? É, e é hoje aquela sob pressão agora também que foi indicada ao Emmy e tal. Olha aí, que legal. Então, você percebe isso, sabe? Você percebe que é uma forma de você entreter, entre as coisas da pessoa, sem ela estar prestando atenção em nada. Pois é. Às vezes ela tá conversando com a amiga dela e aí acontece, aí as duas pessoas olham pra televisão prestar atenção. E televisão tem muito disso, né? De você estar fazendo as coisas do dia a dia. Claro. Aí, por isso que o plantão da Globo tem aquela música. Pra te dar um... Porque ele foi feito pra você chamar atenção, você e você vir correndo aonde você estiver. Pra ser um alerta, um plantão... Exato, pra você olhar. Mas pega, por exemplo, se a gente pensar em série... Por exemplo, quando a gente viu 24 Horas, né? Que ele é quebrado em cinco blocos. Quatro, cinco blocos, não é? São cinco comerciais ou quatro blocos. Alguma coisa assim, né? São quatro. Quatro blocos e tal. E aí você tem que ter mini arcos, né? Três atos dentro de cada um desses blocos. E quando o cara volta, ele começa o segundo bloco, entrou o comercial, ele meio que repete o que tá acontecendo no episódio. Onde ele tá indo, o que ele precisa fazer, o que o cara falou e tal, né? Chega um personagem do lado e fala... Sim. Você sabe que você tem que fazer umas coisas e coisas lá, né? Pra isso, né? É pra isso, porque às vezes, em muitos desses casos, como não era streaming, a pessoa pegava no meio do caminho. Pois é. Então ela precisa saber... Tá zapeando ali, né? Ela precisa saber... Opa, cheguei aqui. Pô, começou o negócio há dez minutos, mas dá pra eu acompanhar. Dá pra acompanhar. Entendeu? Pois é. Mas aí quando você joga isso pra cinema, é um problema. Por quê? Porque... E aí vai entrar aqui o Ricardo e o Ricardo Heiter, que é a parada do celular no cinema, velho. Ah não, isso aí... Isso não é ser Heiter, isso é ser educado. Eu vi, bicho, eu fiz um vídeo, eu sempre falo, eu fiz um vídeo em 2015 sobre isso, que eu falei assim, caralho, não, em 2015, a gente vai fazer dez anos desse vídeo e eu só vejo a parada do Perón, só vejo a galera na internet cada vez comentando de experiências ruins. Você se reparou ontem na sessão do Duna? Uma porrada de gente com o celular na mão, velho. Eu vi que você comentou isso, mas eu falei assim, eu ia até comentar teu post assim, graças a Deus, foi tudo pro teu lado, não pro meu, porque eu não vi. Pô, mas é que a gente... Não, mentira, eu vi um cara só. Pois é. Ele tava mais pro canto, assim, mexendo. A gente foi numa sessão especial de fã antecipado, porque vinte pau o ingresso, vinte dólares o ingresso, que não é barato. Vinte e dois, sei lá. Não, vinte e dois não, pô. É, pô. Não, tudo bem, que seja, mas não é um valor barato pra ingresso, vai lá, pagou. Pô, na tela imensa, sala legal, pra você ver o filme que você supostamente tá muito ansioso pra ver aí. Cara, o tempo... E de novo, ainda bem que a tela do Emax é gigante, que ela te engolfa ali, né? Mas toda hora eu vi ali, é, luzinha, 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 luzinha. Mencionei, contei já, eu vendo o Capitão Marvel também, na cabine do Capitão Marvel, o vagabundo na minha frente, pegando o celular pra checar o banco. Não, isso aí é absurdo. Mas você vê direto, cara... O que que aconteceu? O cara ganhou na Mega Sena, ele ganhou hoje. Mas você vê direto, o cara pega o celular, aí ele abre, assim, o Instagram, aí ele dá um scrollada, aí ele abre o WhatsApp e põe de volta. Ou seja, é um... É um vício. É uma doença mesmo. É uma doença a parada. Você não tá vendo. Ah, eu preciso ficar de olho aqui porque... Ah, minha babá, meu filho... Sempre tem umas desculpas, assim, né? Meu amigo, você põe na vibração, ele vibrou aqui, aí você vê, se não vibrou, é porque não chegou nada. Então você precisa pegar o celular pra olhar. Então aí, é o que eu acho que talvez seja isso que tá acontecendo no cinema agora, entendeu? Principalmente nos filmes mais populares mesmo. De você já tá considerando que a pessoa tá conversando, que a pessoa tá fazendo stories. É. E isso é bizarro, isso é triste. Lembra que a gente falou isso aqui um dia, que os filmes iam ter o momento pra você fazer o conteúdo? Tá chegando. Tá chegando. O cara vai lá, tem o logo, né? Quando aparece o title do filme, assim, né? O título do filme. Vai lá. Sacou e tal. O ideal é os caras botarem esse título. Não sei se foi por isso que a Marvel fez isso, que eles começaram a botar o título do filme no final. Aham. Porque no final, beleza. O filme já acabou, tu te sacou ali, tira uma fotinha. Eu já fiz isso algumas vezes. No final, dane-se. É, até porque, tipo, é, nesse caso é só os créditos finais, né? É, isso daí, por mais que eu seja cri-cri-cri com o negócio de cinema, eu também não vou reclamar. Porque eu fico ali vendo os créditos, aí vagabundo fica na tua frente, passando, né? E tu quer, às vezes, pô, tem uns créditos bonitos e tal, tu não consegue ver. Mas tudo bem. É, não, dá pra... Os créditos do Mário, quando eu fui ver o Mário, nossa, a galera saiu levantando e indo embora. Gente, lindos créditos. Ninguém quis saber de nada. E da Marvel, então, é muito doido, né? Todo mundo sabe que tem porra de cena pós-crédito, virou até piada em filmes que não tem e você falar, será que vai ter cena pós-crédito nesse filme? A galera não liga mais. Zona de interesse, vai ter cena pós-crédito? Não tem, mas é isso. Mas, assim, eu entendo o que tem. Zona de pós-crédito é foda. Hitler will return. Eu entendo o lado do Villeneuve, sabe? Tipo assim, eu vi muita gente criticando ele e, assim, é uma fala meio bosta, principalmente pra você criticar a televisão, no caso. Você dizer que a televisão corrompeu o cinema. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Mas aí é a mídia do clickbait, né? Porque você tem que fazer... É o que a gente mais vê. Você tem que pegar o coach e embalá-la de uma forma... É isso, às vezes também. ...que inflama a reação imediata. É isso, às vezes também é falado, tipo assim, no red carpet. É aquela coisa de... É uma pergunta que passa, entendeu? As pessoas falam essas coisas, assim. Pois é, sem dúvida. Mas eu entendo o que ele fala, sabe? Eu acho que essa coisa... A gente vai falar aqui no Mais Papinho sobre o Zona de Interesse. E essa coisa do filme precisar do diálogo ou precisar que você seja levado... A gente aprende muito isso quando a gente estava fazendo o curso de roteiro, né? Porque quando eu comecei a fazer o primeiro roteiro que eu escrevi... Tipo um curta de cinco páginas... Tinha muita fala, muito diálogo. E o professor falava, você não precisa desse monte de diálogo aqui. Esse diálogo, você expõe ele como imagem. O diálogo, ele tem que servir para linkar as imagens. Ele tem que servir para... Ele é uma colinha. Preencher. Ele é um preenchimento de uma coisa maior. É por isso que o Villeneuve fala que ele tem vontade de fazer um filme sem falas, sabe? Porque a pessoa vai chegar no final e ela se dê conta de que ela não sentiu falta do diálogo. Porque as imagens falam muito por isso. Eu já te falei que se algum dia eu dirigir um filme, eu adoraria que o meu primeiro filme fosse sem diálogo. Com o mínimo diálogo possível. Porque eu acho que você... Aí você tem um desafio maior, eu acho. Mas você vê o Árvore da Vida, por exemplo, lá do Terence Malick, que ele tem muito disso, assim, sabe? De imagens. E as imagens estão te contando a história. O Regresso e o Rito também tem muito. Exato. E as pessoas não gostam, entendeu? As pessoas, assim, a maioria do público não gosta porque, tipo, ela se sente... Eu acho que se sente incomodada, sabe? Sabe aquela coisa do silêncio muito tempo que a pessoa tem que falar alguma coisa porque está um silêncio muito tempo? Como se faz uma reunião com os amigos, aí fica aquele falatório o tempo todo. Não tem um... Não tem um respiro, assim. Você vai falar, você vai ficar do teu atome de boa. Ou quando dá aquele respiro, faz um... É. O ouvido chega até a dar um refresco, assim. É uma descansada. É, e eu acho que é meio isso que ele fala. Por isso que filmes... Existem filmes muito falados que fazem muito sucesso. Eu acho que por ser falado, entendeu? Sabe? Por ser falado, então, você tem que ter um diálogo muito rápido. E acho que é mais fácil de você acompanhar a história do filme, acompanhar o que está... Entender. É. Porque você coloca na boca do personagem o que ele tem que falar. Ah, eu acho que... E a gente vai falar no Zona de Interesse isso, né? É a coisa da ambiguidade, às vezes. De você não saber sobre o que é. A gente estava conversando em off sobre o Oppenheimer aqui, que eu estava com os amigos. Aí, pô, eu vi umas opiniões sobre o Oppenheimer e falei, cara, não é possível. Isso é totalmente o contrário que tem no filme. É, e a gente estava falando... Como é que você tirou essa interpretação? De onde você tirou isso? De novo, por mais que seja um filme 100% calcado em diálogo, como ele não é, como eu vou dizer, objetivamente... Às vezes é, tipo, sei lá, no caso do Straws, ele é um pouco isso. Sim. E o Nolan é muito isso, do cara falar e tal, parada e tal, não sei o que. O Nolan deixa sempre muito claro o que ele quer dizer. Muito claro, mas por isso que eu gosto do Oppenheimer, porque o Oppenheimer é o que eu senti ele tentando fazer algo diferente. Entendeu? Tentando deixar a gente, como ele fala para o Tenet, né? Não tente entender, só sinta. Só sinta. A gente estava falando lá no grupo do fã sócio ontem, acho que foi ontem, sobre filmes de tribunal. É por isso que as pessoas amam muito filme de tribunal. Porque filme de tribunal tem muito falatório, muito diálogo expositivo. Você está sempre... Essa coisa de você desvendar o crime, você está sempre explicando uma coisa, explicando uma prova, explicando o comportamento do outro personagem. Então tem muito isso. Talvez por isso que a galera tem a sensação de que, sei lá, o Anatomia de uma Queda, que a gente fez aqui, no Cinema 201, talvez seja mais... A galera parece que está curtindo mais do que o Zona de Interesse. Sim, total. Não é? Acho que total. E é isso, eu acho que é por isso que existem filmes que você pega um público maior e fala que, ah, filme é chato, tipo 2001, o Atenção e o Espaço. Que é considerado dentro da cinefilia, dentro do cinema, como um clássico. Mas você dá para um público geral assistir, mais da metade com certeza vai dizer que o filme é chato. Ah, vai mostrar o bebê, vai mostrar o cara na nave, vai mostrar diálogos mais lentos, o cara pergunta uma coisa, dê uma três horas para responder. Eu vi a... Eu acho que é muito do costume mesmo, né? É um costume da... É um costume. Da maioria das pessoas. A gente viu... Te mandei, né? O negócio da televisão, a quantidade de audiência da novela é um ano de uma série de streaming. Incrível. Isso é muito... É um número... Eu fiquei meio impactado, assim, sabe? Não, é chocante. A gente fala da importância da Netflix e do Prime, do Max, não sei o que... A audiência de uma novela da Globo, do Renascer Agora, é a audiência da Netflix no ano inteiro, na série mais assistida. Pois é. Isso é surreal, você pensar um negócio desse, cara. É surreal. É surreal, velho. Agora, só para concluir esse assunto, eu acho que eu... Quando eu vi essa declaração, eu vi a galera atacando o Pimentinha, eu achei... Eu falei, gente, você como não conhece o trabalho do cara? Porque eu acho o trabalho do Villeneuve muito... Eu estava falando uma coisa óbvia. É muito visual, velho. Sim. É muito visual o trabalho dele. Eu acho que é o lance que mais me impacta o trabalho do Villeneuve. Eu não vi tudo o que ele fez, mas mesmo quando você faz um... Os Suspeitos, que é um filme mais... É um thriller, investigativo. É um filme mais pé no chão. É um filme mais pé no chão. Você vê que ele tem um senso de composição e ele deixa o diálogo, às vezes, respirar, sabe? No Blade Runner ele faz muito isso. O diálogo é bem espaçado, assim, do jeito que o cara fala, sabe? Você dá tempo do personagem do Hugh Jackman, sei lá, sofrer o que ele está sofrendo, ele não precisa falar que ele está sofrendo. Às vezes ele está olhando para alguma coisa, ele está olhando pela janela do carro, olhando outras crianças. Eu acho que até o próprio Sicário, sabe? Quando o Sicário... O Sicário tem isso. Quando eles chegam no espaço da fronteira... Exato. Que ele tira do carro e você não tem diálogo. Fala nada. Aí corta para a reação do Joshua Broly, meio inquieto, o Benicio Doutor meio inquieto. Aí a Emily Blunt, que é a primeira vez, ela claramente nervosa. Você não precisa mostrar, não precisa falar nada, velho. Exato. Não precisa falar. Nossa, estou com medo. Que lugar é esse? O que é isso? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Essas pessoas usam armas aqui na rua? É claramente um corpo pendurado num viaduto. O que é aquilo? Pois é. Pois é. Citando o Blade Runner de novo, uma das coisas que eu acho mais maneiras do Blade Runner 2049 são as cenas quando ele está passeando pela cidade, né? Que é parecido com o que o Ridley Scott faz no filme original. Mas o filme original é de uma outra época, né? De 82 e tal. Eu citei semana passada, por exemplo, eu falei do Roadhouse aqui, do Patrick Swayze, que eu assisti. Caralho, é um filme... Pouquíssimo diálogo, velho. Pouquíssimo diálogo, mano. E isso é... Não estou falando que é melhor, necessariamente melhor ou pior, mas é interessante você ver a mudança geracional, como a coisa vai evoluindo, né? Aham. E... Eu acho que não tem o caminho de volta, vou falar a real. Eu acho que não tem como isso... Você vai ter umas obras que vão fugir disso. Sim. Mas eu acho que a parada de massa, o consumo de massa, vai ser mais e mais. Vai ser mais e mais barulho. É. Mais e mais imagem pulando na tua tela. Principalmente quando a gente começar a falar de realidade aumentada. Ah. E você começar a ter esses devices dentro da nossa vida. Bem como a gente vê em distopia mesmo, em ficção científica, sabe? Aquela coisa, um monte de coisa ao mesmo tempo. Pá, 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 anúncio, pá, tudo quanto... Mano, eu já me sinto assim hoje em dia quando eu estou usando um TikTok, por exemplo. Eu já me sinto assim, sabe? Às vezes eu sinto assim, cara, meu senso aqui, minha audição, visão, ela está meio sobrecarregada, sabe? Tem umas páginas, tipo, você entra no Hollywood Reporter ou na Variety, uns sites assim. Aí você está lendo uma matéria, aí pipoca um vídeo sobre a matéria que você está lendo. Eu odeio isso. Aí tem aqui do lado um For Your Consideration lá, né? Para você votar, eu não vou votar em porra nenhuma, mas está lá do lado do Duna, sei lá, de qualquer um, do Oppenheimer. E chega a ficar pesada a porra da página para você conseguir ler e às vezes eu desisto. Eu estava lendo uma notícia deles também semana passada. Cara, da minha tela inteira, era um dor de dedo assim de texto. O resto era tudo ad, ad, ad. Aí sabe o que eu fiz? Peguei, abri ele no outro browser que bloqueia tudo. Pronto, ficou um texto maravilhoso para ler. Ficou igual no Notes, né? Estava no Notes. Porque mesmo se você usar aquele modo de leitura, sabe o que é? Sim, sim. Ele às vezes não mostra. Os caras têm uns miguenos lá, que você não vê tudo. Você tem que tirar, desativar, aí voltar. Mas, ó, instala aí Arc Search aí no seu celular. O Arc é um browser bom para caramba. É bom para caramba. E aí ele... Limpa tudo. Tu não vê uma porra nenhuma. Entendo, os caras têm que pagar conta, isso aqui. Mas caraca, cara. Não tem outro modelo da gente fazer isso? Tem que ser essas coisas, tipo, manchete de jornal, macacão de Fórmula 1. Macacão de Fórmula 1. Pô, o aparato do site é você ler a notícia. Aí você não consegue ler a notícia. É, não. Porra. É. Eu desisto várias vezes, assim. Eu desisto várias vezes de ler. Porque eu falo, ah, caralho, não tá carregando essa porra dessa página. É pesado de você mexer. Aí tu toca num negócio, aí abriu outro negócio, aí abriu um vídeo. Aí tu... Mano, valeu. Aí eu abro o negocinho, fecho duas janelas e acabou. Pois é. Então eu acho que o Zona de Interesse, pra mim, a gente fala sobre metáforas, né? As pessoas falam, ah, mas eu vou assistir um filme pela metáfora. Eu não acho que é metáfora. Eu acho que o Zona de Interesse, ele mostra uma situação que ela se repete no nosso mundo desde sempre. Esse filme aqui tá tentando o quê, né? Ele tá tentando humanizar essa galera. Ele tá tentando humanizar o nazista. Porque eu acho que é a primeira crítica da internet, a maldade não tem cara. Esse é um trecho do Mais Papinho, nosso podcast bônus semanal. Ele tá disponível lá no nosso Patreon. clube.cinemoupodcast.com Vamos tirar esse ranço depois de falar de Zona de Interesse aqui no Mais Papinho. Tema pesado pra falar do primeiro grande blockbuster desse ano. Chegando no final de aqui, em fevereiro, começo de março. Primeiro. Depois de ter sido adiado. Na época que ele foi adiado, do Na Parte 2, eu fiquei chateado, óbvio que eu queria ver o filme. Mas, foi bom. Porque se não tivesse o Duna agora, ia ter o quê? A gente ia ficar, já tava amargando dois meses aí sem cinema. Ia ter um Kung Fu Panda e depois o Caso Contagem. Ficava no Madame Web? Vou ficar vendo Todos Menos Você? É isso que eu vou ver? Ah, deve ser legal Todos Menos Você. Eu não vi ainda, mas deve ser bom. Tá dando audiência aí, viu que tá aí? A Cisne Sweeney e Glenn Powell já estão procurando uma nova. Outro projeto pra fazer junto aí. Vai ser igual a Julia Roberts e o Richard Guilherme, que eles fizeram Linda Mulher e depois fizeram Noivo em Fuga. Ela e o Hugh Grant também, não tem? Teve mais de um. É verdade. O Tom Hanks e a Meg Ryan fazem o Slipless em Seattle, que eu não sei qual é o nome na origem. Eu também nunca sei. Não faço a melhor ideia. Mas é esse. É legal esse filme. Eu vi há pouco tempo. Eu comecei a ver, mas eu achei... Ah não, ele é. Mas eu achei legal. E o... Acho que a personagem da Meg Ryan, ou era o do Tom Hanks, um deles dois era um personagem muito insuportável. Ah, o personagem do Tom Hanks. Acho que é um do Tom Hanks, né? Que ele é um yuppie, né? Que chama, né? O businessman ali e tal. Enfim. Dura parte dois. Denis Villeneuve voltando aí. Galera toda voltando do filme original, trazendo elenco novo. Austin Butler de Elvis. Trazendo Christopher Walker, Imperador. Trazendo Florence Pugh de Princesa Zirulã. Todo mundo. É bom que você falou assim, o Austin Butler de Elvis. Aí eu falei assim, ele... Aí me deu um bug na minha cabeça aí que depois de eu falar ela de Imperador... O cara de Imperador, eu falei... Porra, então o Austin Butler não era de Elvis, era de Page. Velho, eu acho que o Duna... O Duna... O Duna parte dois, velho. É aquela parada assim, no dia que a gente... No domingo que a gente foi ver esse filme, eu tava tão ansioso. Eu tava já ouvindo a trilha sonora, eu tava tão maluco. Porque assim, não é... Ah, não sei se eu automaticamente vou gostar do filme ou não. Mas eu soube assim, cara, independente que eu não vou gostar de alguns aspectos, talvez... Eu sei que, tipo, é do primeiro pra cima, entendeu? Aham. E o primeiro... Não gostei 100%, mas eu gosto do filme. Foi um filme que, quando eu saí do cinema, não conheci nada da obra... Eu não gostei num primeiro momento, que eu acho que eu não tinha entendido 100%. Correto do filme. Mas com o tempo, mano. Mas foi importante pra você poder ir ler o livro. Você logo foi ler o livro. Foi. Então, tipo, te pegou de alguma forma, né? Ah, velho, eu me amarro. Porra de ficção científica, eu adoro. Politicagem, eu adoro. Filosofia, eu gosto. Aham. Pô, e o livro do Duna combina as três paradas, velho. E aí foi, pô... Quando eu fui lá no Brasil, no final de 2022, tava na livraria. Falei, putz, eu quase ia trazer todos. Aham. Porque foi com isso que eu fiz com Game of Thrones, né? Eu fui na Travessa uma vez, comprei a copilha com 5 livros pra ganhar 150 reais. Era mó grana na época. Aham. Aí fiquei... Falei, pô, será que eu vou ler essa porra? Livro pra casa. Li tudo, foi maravilhoso. Lindo. Não sei nem com quem tá. Ah, eu vendi esse livro pra alguém, inclusive. Vendi com alguém essa coleção aí desses 5 livros. Mas foi exatamente por causa disso, cara. Politicagem, eu acho maneiro. Ficção científica, as ideias e tal. E eu acho que é coisa de... De ser... É um pouco o que a gente fala com Star Trek, entendeu? Da ficção científica pra discutir a humanidade. E nesse caso aqui do Duna, é a civilização, mas no ano 10 mil. Então é uma coisa que às vezes eu viajo... Eu fico viajando muito, assim. Eu fico, cara, é uma parada que eu nunca vou ver. Eu fico... Isso pode ser um... Sabe? Dar um vingilumbre no futuro. Falar, o que que seria? Por que vai ser tão diferente? Isso se a humanidade ainda sobreviver até lá. É, exato. Mas... Mas também quer dizer se a sociedade deles realmente sobreviveu ou se ela já se refez também, né? Então, eu tava vendo, eu vi lá o documentário One Strange Rock, do Darren Aronofsky, com o Smith lá. Tem nome de New Plus. Esse é o documentário muito foda. E aí tem um episódio sobre isso, né? Sobre colonização e tal. E aí essa parada de você explorar os pássaros, uma coisa que eu falo assim, caraca, tantos problemas no mundo. O Neil deGrasse Tyson tem um TED Talk dele que ele fala isso. Pra que a gente tá se preocupando com vida inteligente? Porque a gente tem um monte de problema aqui que a gente podia tentar não resolver. Mas, esse doc do Aronofsky fala, explora a importância de você fazer essa parada. Porque a gente tem que ter um bot salva-vidas se der alguma merda. Saca? O Oli, né? Tipo o Oli lá. Que eles têm as naves pra sair daqui depois que aqui fica inabitável, né? É, mas aquilo ali é algo gradativo que vai acontecer no Oli. Eu tô falando assim, você tem uma... Esse doc, ele fala muito sobre a fragilidade da nossa vida, né? O do planeta Terra. Como a vida pra acontecer no planeta Terra, a gente fica... Ah, por que existe vida em outros planetas e tal? E esse doc explora muito essa parada. Ele vai do aspecto científico da coisa, de por que não é tão simples assim? E por que a parada que a gente tem aqui é um milagre? Então, o lance de você explorar o espaço, criar colônias em outros planetas, como a gente vê no Interestelar e tal, aquela coisa toda, ela é crucial pra sobrevivência da humanidade. Sabe? Porque no fim do dia, a gente fala, ah, vem meteoro, aquelas palhaçadas. Ah, vem meteoro, sei o que, sei o que. Mas, velho, não adianta a gente também dizer que tudo que a gente fez é ruim. Tudo que a humanidade fez é ruim, entendeu? E o que eu gostei muito de ver esse doc, que me deixou muito inspirado, muito emocionado, que ele vai abordando cada aspecto, assim. E não só da vida humana, mas de todas as outras formas de vida que existem no nosso planeta, entendeu? Então, vamos supor que, sei lá, você tem o caso de um meteoro, ou, sei lá, o sol se apaga, ou a atmosfera é queimada, como a gente vê no Openheim. Não é só a vida humana que é destruída. São todas as outras vidas. Então, você... Eles debatem sobre o que seria o cara evoluir. Você vai para um planeta, uma pessoa que nasceu no espaço, encontra a nave e está indo... Tipo, a gente vê no Alien Covenant. Isso. Lembra? Você nunca viu o Alien Covenant, né? Mas tem outros times que são assim, qual é o... É que no Alien Covenant, eles vão levando vários embriões, acho que já fecundados, e a nave é cheia de casal, para que quando chegar lá no planeta, estando para um planeta, a XPTO tem que começar a colonização da parada. Então, aí, no doc, eles debatem. O que seria essa pessoa, esse ser humano que nasceu no espaço? Porque ele não é mais um terráqueo. Ele é outra coisa e tal. Então, no Duna, a obra do Duna é tão interessante, porque ela não tem alienígenas, por exemplo. Ela não é tipo Star Wars. Não. Tá ligado? Ela é... São humanos. Todo mundo veio de uma mesma forma. Eu lembro muito Fundação, né? Você vê que Fundação, acho que tem Alien também, né? Uma Fundação é meio isso também. Tipo, teve a Terra há muito tempo atrás. É tipo hoje a gente falando dos Homens das Cavernas. Uhum. Lá atrás, entendeu? Aquelas coisas assim. Não, pô, se a gente fala no... Sei lá, do Egito. São, sei lá, 2 mil anos antes de Cristo. Pois é. Se a gente soma da 4 mil, não dá o de 2 mil para 10 mil do Duna, entendeu? É, não. Para tu ver como é que seria longe. A humanidade está aqui há 30 mil anos, né? 30 mil anos, por aí? Acho que... Um pouco mais. Por aí. Então, no Duna, 10 mil e tal, né? E é legal isso. Justamente, você não tem muito essa conexão. E aí, tem uma história pregressa lá dessa jihad... Como é? Butleriana, que foi essa coisa de ter extirpado processadores, máquinas e tal. Então, cara, é uma obra que, porra, ela tem muito a se dizer, sabe? De ser escrita ali nos anos 60, parada pós-guerra. Você está falando de droga. Você está falando do potencial humano. Tipo, é uma obra muito... Sei lá, tem uma... De novo, aplicabilidade gigantesca, sabe? É muito atual, por mais que... Mesmo no livro, ela é escrita de uma forma mais antiga e tal, e as terminologias e tal. É, eu acho que isso é o que faz toda a grande ficção científica perdurar, né? Pois é. Ela tem que ser atual sempre, assim, sabe? Ela não ficar datada, ela não ficar velha. Então, você pega Duna, você pega... Eu acho que até filmes mais no... Obras mais novas, né? Tipo, Filhos da Esperança, por exemplo. A gente ainda vai ver uma aplicabilidade dos conceitos dele por muitos e muitos anos, assim, sabe? É. Então, eu me lembro de... E às vezes ele fala de coisa que a gente só vai ver depois, né? É, exato. Então, eu me lembro de ser moleque, assim, e estar na casa do meu tio e tal, e ele ter o Duna, os livros todos de Duna, e Duna era uma coisa que eu sempre via... Fala aí do seu tio, do livro do seu tio. Faz aí um jabá pro cara aí, pô. Pelo amor de Deus, cara. O cara escreveu um livro de fantasia medieval aí, high fantasy. Fala aí, mano. Fazer uma propaganda do livro dele? Não quer não? Não faz aí, porra. Pô, não. Vamos fazer assim. No próximo cinema, eu faço que eu trago o livro. Tá bom. Aí eu falo. Mas chama As Crônicas de Terra Clara. O livro dele é, pô, autor brasileiro fazendo fantasia e tal. Tem inspiração em Duna, em Senhor dos Anéis, em Star Trek, nessas coisas todas. Moé, traz aqui pra você... Eu vou trazer pra gente mostrar aqui. Dá uma procura lá no Insta, lá. Tá fazendo conteúdo direto lá, falando sobre literatura e tal. Isso, é o... Porque o Instagram é Crônica de Terra Clara. Se você procurar Crônica de Terra Clara no Instagram, vai aparecer lá. Tem vários conteúdos, eles explicando os conceitos do livro, os personagens e tal. E o seu tio, que é o seu quase padrinho de ficção científica, padrinho de cinema, né? Ele é meu padrinho de verdade. Olha aí. Mas ele é o cara que a gente já falou que já... Eu já falei, eu te invejo muito. Ele já deu até entrevista pro cinema, lembra? Do Star Trek que a gente fez? Que eu falei com ele. Nossa, é verdade. A gente fez o que a gente falou da Timeline Kelvin, né? Isso, da trilogia do J.J. É verdade, 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 verdade. Eu não conheço, né? É, não. É isso que não fixou. Porque quando ele veio aqui, ano passado, você ainda não tava aqui em meu público. Não, é Montreal. E era isso, era muito doido, porque eu ia na casa dele, né? Tinha os livros todos do Duna, os livros do Asimov, os livros do Philip K. Dick lá, todos os contos dele. O tio tem uns 60, não é? É. Então quando essas paradas surgiram, ele tinha 20 anos por aí. É, ele era moleque, assim. Nossa, não, ele tava na época, porra, perfeita pra ser dominado por essas obras. É, e aí ele, porra, fã de Star Trek, todas essas séries de ficção e coisa, tipo, nerdão todo, Thunderbirds, essas coisas todas. A gente assistia muito junto e o Duna era lá. Eu lembro dos livros, né? E os livros eram... O Duna é um livro grandão, assim. E do filme, que ele tinha o filme lá em fita, né? E depois teve em DVD. O do David Lynch. O David Lynch, de 84. É, mas eu nunca assisti. E eu achava meio esquisito, sabe? Tinha o Sting. Eu falei, o Sting tá fazendo esse filme? E aí, quando lançou o primeiro Duna, eu gostei do filme, mas eu não amei o filme, sabe? É mesmo? É, eu lembro que a gente assistiu... A gente assistiu junto, né, o Duna, o primeiro? A gente... É, a segunda vez que eu fui ver. Você já tinha visto e eu vi depois. Isso, eu vi na cabine e depois a gente foi ver. É, eu... Eu tava trabalhando aí naquele lugar, lembra? É verdade, é verdade. Porque era de manhã, né, a cabine era de manhã. Era de manhã, 10 da manhã. Putz, tinha 10 pessoas dentro da sala, cara. É, o horário de cabine no Brasil, né? Não, eu dei uma cochilada no determinado momento. Porque, bicho, de novo, era cedo, aquela salinha escurinha ali. Longe, né? Você tinha que sair de casa cedão também. Longe, aí ainda teve, pô, né? O filme ainda é longo, tem umas partes mais lentas. A cabine assim não tinha nem pipoquinha pra você ficar, pelo menos, se entretendo, né? Tinha nada. Tinha nada. Aquela parte quando eles vão ali, tá... Que é a parte que eu acho que é a mais fraca do primeiro filme. Quando ele e a Lady Jessica estão no deserto. É, é. Putz, ali eu dei um... Pois é, eu não... Eu não consegui gostar dessa parte do filme. Mas ainda era o filme que, pô... E tu não gostou quando você assistiu? Que eu vi que você postou lá no Instagram, que você não gostou? Não gostei, pô. Não, dessa parte deles no deserto? Ah, não, não. Isso eu continuo não gostando. Eu acho que é... O filme, depois que o Paul e a Jessica, eles caem no deserto, o filme vai caindo direto, assim. Até chegar ao final, que é bem fraco, assim. É que é meio repetitivo, né? Eles estão no deserto quando eles fazem de Arrakin. Aí depois eles encontram lá o Duncan Idaho, a Dr. Kynes lá. Aí depois eles se perdem de novo. Tipo, é meio repetitivo a parada. É, eles vão pra tempestade de areia e tal. E o final acaba sendo meio anticlimático, né? É, e você... Eu acho que o que é mais interessante nessa parte é quando você tem o Duque Leto com o Barão Harkonnen lá e depois ele fica mauzão lá naquela coisa... Naquela banheira, tentando voltar a ficar bom, assim. Mas eu ainda acho que o primeiro, Duna, foi um filme que depois, pô, eu comprei no iTunes, né? Pra poder rever. E em 4K você assiste ele de novo. Pô, ainda é uma puta obra que chama atenção, sabe? Mesmo você vendo em casa, ele chama muito a sua atenção visualmente. E eu acho... É que é muito diferente, né? É, tem peso, sabe? Tudo tem peso. Mesmo que você saiba que é tudo meio digital ali, várias coisas digitais... É que a parada é foda do trabalho do Villeneuve. Isso e ele trabalhando com cinematógrafos diferentes, né? Ele tem o Roger Dickens em Suspeitos, acho que o A Chegada é o Dickens também. E o Blade Runner também, né? Blade Runner também. Aí veio o Hot Van Rootman fazendo... Não, desculpa, o Greg Fraser fazendo o Du, né? Mas você vê que a mesma noção de escala, senso de composição, noção espacial... Exato. E eu acho que... Ele é fantástico nisso, velho. Aquela primeira cena quando chega na chegada e mostra na nave... É... Tem um som assim e tudo. Caraca, o tamanho... E ele deixa o take, né? Pra você sentir aquela parada ali. É meio Star Wars quando aparece o Star Destroyer, primeira vez. Primeira vez, exato. Quando você vê o planeta e aí você vê o tubo, né? Lá por onde eles fazem a viagem interespacial, assim. E aí você vê a navezinha saindo ali por dentro, sabe? Então tudo tem muita escala, tudo tem muita textura, tudo tem muita... E é tudo muito diferente, sabe? Eu acho que... É um mundo vivido, né? É, e eu acho que é muito legal você ver a caracterização dos personagens. Então é fácil de você reconhecer quem é quem, sabe? Por mais que você tenha conceitos diferentes, tipo lá o cara que é o computador humano, né? O Tufi Hawat. É, você sabe que aquele cara, ele é diferente do Paul. Ele é diferente do médico, sabe? Que depois tem o Dr. Yu lá. Então eu acho que essa é a grande magia do primeiro Duna, sabe? Mais do que a história é muito boa. Eu acho que a apresentação da história é melhor do que a história contada no primeiro Duna. Entendi. Sabe? Toda a primeira parte, até metade do filme ali, eu assisto de... Eu assistiria direto, assim, sabe? Aquela parte em Caladã, os caras chegando pra ele assinar, né? Pra ele dar o selo lá no... No... Na porra da ordem do imperador. E aí os caras gritando, a trades, a trades. Você fala assim, caralho, mano. Dá um impacto, sabe? E eu acho que isso vai também muito de escolha de elenco e tal do primeiro filme, que já te chama muita atenção. Claro. E quando você chega no segundo agora, mano, pra mim, ele escalona tudo de bom do primeiro e muito, assim, sabe? E eu acho que... Mano, eu já postei minha frase, que eu falei que eu ia dar minha frase. Qual era? Não vi. Qual era a frase? Eu postei no meu tweet. Ah, perdi. Perdi. Eu acho esse Duna parte 2, eu acho que ele é a ficção científica mais importante desde o Minority Report. Sabe? Eu acho que o Minority Report é uma ficção científica que... 20 anos aí, então. É, que mudou muita coisa, sabe? Ela até hoje... Ela é citada como a pessoa usa lá o Apple Vision Pro. Ela fala... É, as mãozinha, icônico. Que tá usando... Precogs. Precogs. E ela fala sobre isso, sobre vigilância, né? Sobre você prever o futuro. Na verdade, você tá observando todo mundo. Todo mundo tá sendo estudado o tempo inteiro. Então, eu acho ela uma ficção científica foda, assim, sabe? Ainda fala sobre internet, né? Porque o Tom Cruise lá, ele é acusado do crime sem ele ter cometido o crime. Exatamente. Ele é acusado porque os caras antevêm que vai acontecer. Exato. Tu é culpado ou tu não é? Exato. E tem alguma coisa que realmente pode não acontecer. Foda. E eu acho que o Duna, parte 2 agora, a coragem que o Villeneuve tem de tratar o assunto ali de, porra, de manipulação, de religião e como isso influencia a massa toda. Eu acho que faz desse filme ser um dos mais importantes, assim, e talvez o mais importante desde o Minority Report. Eu achei muito foda esse filme. Eu tô meio impactado desde que eu assisti, assim, o filme. É. Ele é muito grande, né, cara? Tem muita coisa, né? Quando a gente saiu do cinema, eu até falei pro Alexandre. Eu falei, cara, tem tanta coisa pra processar, assim, que eu acho que eu não absorvi tanta o filme inteiro, né? Porque ele... É de novo, não é um cinema que a gente vê todo dia, né? A gente, tudo bem, a gente tá agora no momento de premiação, a gente tá falando dos filmes mais bombados e tal. Mas mesmo quanto, tipo, o orçamento do filme e o que ele entrega, né? Eu acho que a gente, você pega e compara ele com outros filmes e tu fala assim, não é possível, cara. Como é que o Duna consegue fazer isso e o outro não consegue fazer? Exato. Sabe? Como é que esse filme tem essa... Que você falou, o apuro, né? Ele parece um mundo vivido. As pessoas parecem que são reais, né? E isso tem uma coisa interessante da abordagem do Villeneuve, que é, por exemplo, resumindo, né, o que eu achei do filme. Eu também concordo com o Alexandre. Eu acho que é até difícil pra mim dizer, você gostou do filme ou não gostou do filme. Tipo, cara, é óbvio que eu gostei, óbvio, não tem o que não... Acho que é difícil você... Não tem o que não gostar. Você fala, ah, nossa, odiei o filme. É impossível, cara. Mesmo que você não goste da história, o que seja, tem tanta coisa interessante acontecendo. É, toda parte técnica, visual do filme te chama a atenção. Pois é, me lembra quando eu vi Senhor dos Anéis a primeira vez. Exato. Que eu não absorvi tudo da história, mas eu falei, eu tô vendo algo diferente. Quando eu vi a era do Peter Jackson pegando na ponta do desfiladeiro e os orques caindo, eu falei, cara, eu tô vendo algo que eu nunca vi antes. Exato. E o Duna tem esse aspecto. E isso você tá falando do mesmo diretor que fez, de novo, o Blade Runner 2049, que pra mim, eu adoro o Blade Runner 2049. E é um filme também que é, pô, eu acho ele incrível e um monte de coisa que aqui no Duna ele tá fazendo lá. Só que o filme que não teve o mesmo apelo. É, e poucos anos antes ele tinha feito o A Chegada, que aí foi pra prêmios e tal. Até hoje muita gente diz que é o melhor filme dele, né? É, mas é que o Duna, você falou do negócio do casting, ele fizeram uma parada muito interessante, porque você tem basicamente três gerações de atores no casting, principalmente nesse segundo agora. É verdade. Você tem o elenco, a galera mais clássica, você tem o Stellan Skarsgård, você tem o... Stellan Skarsgård talvez não, mas o Christopher Walken, Charlotte Hamplin. Isso. Tem uma galera mais antiga mesmo, atores já estabelecidos clássicos, grandes obras e tal. Aí você vem... E o Stellan Skarsgård já tá com 70 e poucos, acho que tá ali também. Aí você desce, aí você tem... Josh Brolin. Josh Brolin, você tem o Javier Bardem, que também já são uma galera aí que tá estabelecida e tal. E tem os outros atores também que não são tão famosos, tipo o cara que faz o Tufi Hawat lá no primeiro, ou é, você tem a que faz a doutora Kynes. Eu não sei se eu te falei, o Jameis, o Jameis ele é o médico do Star Trek Strange New World. Pois é. Caralho, e ele é um puta personagem foda na série também, e no filme também. Eu acho ele um puta, eu adoro, ele aparece tão pouco. Eu gosto muito da voz dele. Eu gosto do olhar dele. É, é. Tem uma parte muito maneira, ele fala da... Ele fala daquela frase maravilhosa do Duna, né? A vida... Como é que é? A vida não é um mistério a ser solucionado, mas uma realidade a ser vivida. Ele fala no primeiro filme, quando o Paul tá vendo as timelines diferentes, e ele vê uma timeline onde o Jameis seria o mentor dele. Isso. E aí depois ele mata o cara, então é muito foda isso. Então você tem, de novo, mesmo que sejam os atores tão bombadões, você tem esse segundo elenco. Aí agora nesse você tem um elenco rockstar. Exatamente. Que é Timotechalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler. É, que foi o line-up que foi, inclusive, pra Comic Con no Brasil, assim, né? Sim, e é a galera que tá, bicho, tá aí, cara. E é uma galera que é conhecida por serem, elenco bonitaço, mas que são conhecidos por serem bons atores. Bons atores, exato. Austin Butler tava lá como Elvis, foi pra Oscar e tal. Tá agora na série do Maestres do Ar, né? Maestres do Ar, é. O Chalamet aí fazendo o Wonka, que deu uma boa bilheteria. Tava... O Chalamet... O Chalamet, na verdade, o gol do Chalamet, ele fez o Lady Bird, ou fez o pequeno... Ele fez aquele filme com o Steve Carell também, que ele usava drogas. O Beautiful Boy é o garoto bonito, sei lá. É. Esse filme é legal, é. Esse filme é legal, né? Mas foi o filme que ele entrou em hype de premiação. Esse filme é... É, é. É legal. É legal esse filme. É legal esse filme. E tem o... Né, ele faz participação pequena. Tem, sei lá, no Dão Olho Pra Cima e tal, né? Isso, isso. E tá ali. E aí você tem Zendaya, que, caraca, é uma força da natureza. Euforia, Homem-Aranha... Onde essa mulher tá? Vai ter o filme do Luca Guadagnino. É o Challengers aí, que vai vir agora. Ah, isso. Timotenda fez o... Me chamem pelo seu nome. Me chamem pelo seu nome, verdade. Acho que foi o que... É, catapultou ali. Jogou ele. E Florence Pugh, que é a outra também. Que esse ano tava... Ano passado tava por causa do Oppenheimer, né? Isso. Num papel super pequeno. Uma polêmica também meio idiota em torno dela. Mas é uma atriz que tá aí fazendo super-herói. Tá na Marvel. Vai estar no Thunderbolts agora. Ela mandou bem fazendo a Yelena lá no Viva Negra, né? É, mas é conhecida como uma atriz mesmo. Sim, sim, sim. Atriz. Ela fez alguma outra coisa grande assim também, não fez? Ela fez... Que é foda lembrar assim. Eu não sei se foi... Ah, mas aqui que é o cinema ou o jazz, né? É o jazz. Ela fez a... Eu não sei se foi ano passado. Ela fez um filme com o Morgan Freeman e tal. Que é um filme de luto e tal. Um filme pequenininho. Ela fez Midsommar, né? Fez Midsommar. Foi onde ela surgiu. E ela fez o filme da Olivia Wilde lá. O Don't Worry Darling. Don't Worry Darling. Que ela tá bem, tá? É uma das... É uma das únicas coisas que presta nesse filme é ela. É ela. É. E ela fez o... Ela despontou naquele filme com o Del Rock, né? Lutando com a minha família. Fight Me, My Family. Pô, esse filme é legal. Esse filme é legal. Porque o Del Rock só faz uma participação. Ele tá no pôster gigante. É. Mas ele faz só uma participaçãozinha. Mas ela é... Eu gosto dela nesse filme. Esse filme é legal. É. É. A gente gosta da Florence Pio. Ou seja, uma galera que... É aquela que eu falo sobre a Marvel. De você ter atores que não são só bons atores. Eles são atores que são vitrines. Eles são celebridades. Foi mal. Eles são celebridades. Esses quatro, pra mim, são celebridades. E você vê eles muito bem vendendo filme em tour. Muito bem assessorado. Em premiere. Muito bem assessorado. Pô, eles estão sempre... Aí, bota duplinha, né? Você bota o Austin Butler com o Timothee Chalamet. Então, você bota ali, caralho, os dois galãs da nova geração falando. E eles são simpais. O Austin Butler, eu acho muito interessante como ele saiu de uma imagem de antipático por causa do Elvis. Verdade. Sabe? Vira piada o negócio da voz dele, né? Que todo mundo zoava. Ai, pra que ele precisa... Essa antipatia veio quando saiu o filme da Priscila, né? Mas que não se construiu essa antipatia. Não, não. Mas é aquela... Que começou a comparação. Ai, o Jacob Elordi é muito melhor do que o Austin Butler, do que como o Elvis, não sei o quê. Mas o que eu acho desse lado dele é porque... Aquela coisa, né? Ele viveu muito tempo no personagem. Aí, quando ele ia dar a entrevista do Elvis, ele estava falando assim... Estão falando que ele contratou um dialet coach, né? Um cara pra tirar o... A voz, né? Tirar o ovo. Mas você vê como ele mudou, né? Você vê na tour agora, nas premiadas, como ele está um cara mais leve, assim. Ele está mais suave, falando. A Florence Pilgrim com a Rebecca Ferguson, toda hora elas estão sempre felizes ali, tipo, sorrindo, brincando. Então, eu acho muito legal. Aliás, eu não citei a Rebecca Ferguson e o Oscar Isaac também, né? Que são dois, são os mais jovens, assim, né? Que o Josh Brolin e o Javier são mais velhos. Mais velhos, né? Mas eles ainda estão ali no mesmo grupo, né? Mas se a gente pegar a Rebecca Ferguson, ela, entre aspas, ela é nova na cara do cinemão, assim, sabe? Sim. Fez lá o Rei do Show, fez o Missão Impossível e tal. É, o que deslancha ela é o Rogue Nation, né? É. A Nação Secreta, que é 2015, né? Caralho, é 2015. 2015. Então, quase 10 anos aí, né? É, mas eu acho que ela ainda é, tipo, uma cara nova, assim, sabe? Sem dúvida. As pessoas não conhecem tanto a cara dela. Confundi-a com a Jessica Chastain. Pra caralho, muita gente faz isso. É, é, é. Mas, é... E outra coisa, outro aspecto interessante sobre esse elenco, né? Você tem dois também Disney Channel, né? Que é o Austin Butler e a Zendaya, né? Eles fazem um Disney Channel e tal. Pode crer. Atores mirinhos. Enfim, cara... Que dizem que sempre dá ruim no Disney Channel aí. Nem sempre, velho. Nem sempre. O Ryan Gosling era Disney Channel também. Também? Não era. O Ryan Gosling era. Ele era de... Mickey... Mickey House. A Selena Gomez tá aí também, bem lá no... Only Murders in the Building. Pois é. Pois é. Sucesso. No Ceará, Meryl Streep vai voltar. No Ceará, o Edine Levi vai no elenco da quarta parada. Ganhou prêmio pra caraca. Vai ter a Sofia Vergara também. Sofia Vergara não, é... A outra, malé, esqueci o nome dela. Do Modern Family? Não, 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 não. Ela é... Ela fez aquele filme com o Kiefer Sutherland. Lembra? Logo depois do 24 horas. Que ele veio fazer um agente assim. Não, não. Tô ligado. É o Sentinela, né? Sentinela. Ela tá no filme. Não sei que mulher é essa, mas tô ligado que filme é esse. Mas agora, o interessante é... De novo, a gente falando sobre a coisa do Duna e a adaptação não adaptável e tal. A gente já fez um Cinemol sobre o primeiro Duna. Você pode procurar. A gente não deve ter no YouTube. Acho que não tem no YouTube. Eu tenho. Não sei. Mas tem no áudio e tal. Que é a coisa da adaptação da obra. Uma obra inadaptável. Ah, meu Deus. Ninguém consegue adaptar. E aí vem o Villeneuve com essa abordagem mais fria, né? Mais sóbria pra obra do... Duna. Do Duna. E esse é o ponto que eu acho que é o ponto mais de crítica da galera. Que ou conhece o livro e tal. E na primeira... Quando eu vi a primeira vez, não me incomodou necessariamente. Eu falei, ah, é uma estática parecida com Blade Runner. É que gosta. Mas aí conhecendo a obra original e depois vendo entrevista e sabendo dos outros livros. E o que vai falar. E aí você vem pra esse segundo, que é o que eu falo que é o que pra mim me pegou nesse segundo. É o fato do Villeneuve ter ido pra uma abordagem mais sóbria. No meu vídeo eu fiz até a comparação que a abordagem que ele deu pro Duna foi muito parecida com a do Bryan Singer dos X-Men lá em 2000. Você tira o colorido pra a galera de repente comprar a ideia, tá ligado? Seria demais. Porque, cara, tem uns conceitos... Tem muita coisa, velho, que ele tirou até do primeiro livro, velho. Muita coisa. E você viu aí o Duna do Lynch agora e tu viu a loucura que pode ser, né? É. Ainda bem que não foi, né? Fala aí o que você achou do Villeneuve. Eu achei isso muito horroroso. Acho muito ruim. Aí eu vi gente defendendo. Ah, tá o Dino do Lynch, não é filme dele. Ah, mano, eu entendo que não é filme dele. Beleza, os produtores mexeram ali e tal. Mas eu acho que tem decisões dele ali que eu acho que... Sei lá, eu não gosto. E olha que eu gosto de ficção científica antiga, assim, tá? Eu acho esses filmes velhos de ficção científica, assim... Eu entro na sacanagem do efeito especial ruim e tal. Aí você viu o navegador com aquele bebezão deformado com aquela bucetinha de boca e tu falou, mano, não dá. É, mano. Aí, pô... Mas de novo... A Renata falou, ó, xerequinha. Eu falei assim... Porque ela tava do meu lado, né? Assim, na hora que eu comecei a ver. Aí, pô, quando aparece a parte lá do escudo que eles usam... E vira um bloco de Minecraft o bagulho, eu falei assim, cara... Mas não vale... Não rola uma apreciação até pelo ter tentado fazer isso em 84, velho? Ah, não, mas rola. Sem a tecnologia e tal? Rola. E você vê muito uma influência ali de, tipo, sei lá, um... 20 mil Legos Submarinas, sabe? O que eles estão fazendo dentro. Tudo parece meio... É. Meio Júlio Verne, meio... Ou meio medieval também. Então, o castelo, né? Eles usam aqueles match paintings, né? Pra fazer aquela coisa industrial ali de Gide Prime e tal. É, visualmente, essas coisas assim... Eu não acho ruim, não. Você vê que o Barão, o Harkonnen que eles fazem... É o típico vilão de filme de ficção científica dessa época. Tinha de pústulas, né? É, do Vingador do Futuro, sabe? Do... Jabba the Hutt. Jabba the Hutt. Até o Robocop, sabe? Aquela pessoa meio nojentona, assim, e tal. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda é o filme mesmo, sabe? Eu acho que é, porra, a gente fala de explicação. Eles... Aqueles pensamentos deles, o tempo inteiro, o cara explicando o que você tá vendo, entendeu? É tipo assim... Então, mas o livro é assim. É, então... Aí é que é o lance que o Villeneuve teve que dar uma outra abordagem. É, e entra a magia da adaptação, né? Pois é. O livro acontece, tem esses diálogos internos e essas... O cara vai... É tipo... É que tu não é do Dragon Ball, mas tu deve... Mas eu tô ligado. Que o cara fica ali... O que é que esse maldito vai fazer? Não sei o que... Eu vou aqui... Caralho do Zodíaco fazia isso também. Caralho do Zodíaco fazia isso. O Duna tem até um aspecto desse. Mas ele deu uma enxugada, não só nisso, né? Nesses diálogos internos. Ah, não. A parte 2 do Duna, que dura 2 horas e 45, no filme do David Lynch, dura 45 minutos, assim. É muito rápido. E o final dele vira ali a tempestade dos X-Men, né? Pois é. Nossa. Ele consegue criar chuva em Arrax. Ah, é chuva do nada. É isso que eu ia te perguntar. Isso não tem no livro, né? Não. Ah, tá. Não, o livro termina completamente... O livro termina muito parecido com o filme. Aham. E aí é o que eu me pego. Eu acho que o filme, ele podia ter ido mais, sabe? Porque, de novo, você não tá fazendo um filme, você não tá fazendo um livro. Por exemplo, nesse segundo filme eu te falei que eu fiquei chateado que não tem uma das cenas do livro, mas eu entendi não ter. Que é o funeral do Jamis. Aham. Eu acho a cena muito bonita no livro, tem umas coisas filosóficas muito legais. Mas ele eliminou completamente disso. Tem todo um debate do Dr. Kynes, né? Que é o planetólogo, lembra? Aham. Que no filme eles botaram uma mulher no livro... Caralho, no filme do Lynch é o Max von Sydom, né? É, né? É, o Max von Sydom. Então, que no livro é um cara. Eles trocaram por uma mulher que eu acho que não ficou claro que é a mãe da Zendaya, né? É a mãe da Shani. Ah, é? É, não ficou claro. É, no filme acho que ele nem aborda. Acho que ele não fala isso. É, mas no livro eles são parentes. E ele tem uma coisa de discussão também da nossa relação com o planeta. E essa coisa do negócio de Arrakes. Tem umas coisas muito de debate, acho que... Que é muito interessante. Quando eu tava lendo o livro, eu fiquei pensando muitas vezes de uma galera que mora, às vezes, em lugares que o clima é muito brabo, sabe? Parece que o planeta quer te expulsar dali, né? Você mora em lugares... Você tem que lutar o tempo inteiro contra aquilo, né? É, tipo aquela... Porra, não tem aquele prédio no Alasca que todo mundo mora dentro do prédio? Essa porra. Tu fala assim, mano, o que você tá morando aí? É, a gente pega o pessoal que mora no sertão do Brasil, né? Exato e tal. Então, aí, esse cara tem muito dessas discussões. Tem toda a trama do Dr. E o Ed, a mulher dele ter sido capturada. Que no filme é completamente... É. Completamente, é... Resumida. E todo o lance da Lady Jessica ser traidora, né? Isso acho que não tem no primeiro filme. Tem nada no primeiro filme. Não, no primeiro filme não. Mas no primeiro livro tem isso pra caramba. Tipo, o Tufir, né? Ela que é o Mentati, ele suspeita dela. É, o Leto... Aí tem uma relação dela com o Leto, né? Porque é o lance dele amar ela, mas ela ser uma concubina. Ele nunca transformar ela em rainha, porque ele tem que deixar aberta a possibilidade. Se der uma merda, eu vou casar com alguém. Sim, sim, sim. Né? E eu acho que... Eu senti falta isso no primeiro filme. Tá. Mas, de novo, é difícil porque... Como é que você... Você tem que fazer escolhas, né? Do que você vai traduzir, né? E o livro sempre vai ter muito mais do que um filme. É um Tom Bombadil da vida, né? Que você precisa tirar da história, né? Pois é, mas... Em alguns casos. Mas é que o Tom Bombadil, ele não avança a história do Senhor dos Anéis. Aliás, você viu o papo de que talvez o Tom Bombadil vai aparecer na segunda temporada do Anéis do Poder? Não. Bicho, se fizer isso, é pá de calo nessa série. Não. Pá de calo nessa série. Mas eu senti um pouco de falta, e essa é mais interessante a percepção de quem não leu o livro. Eu vi só os filmes, que é a parte da politicagem, eu acho. Eu acho que ele não mostra muito. No livro também ele não mostra, mas quanto filme... Eu falo, não tinha que mostrar, de repente, um pouco mais das outras casas, da outra galera, o imperador atuando como imperador, que o filme do David Lynch faz, por exemplo. É, o filme do David Lynch faz e é muito mais militarizado, né? Do que politicagem, assim. Cara, então, assim... Os cachorros? Será que a gente tem trazido os cachorros? O Pug, o... O... É Gurley ou Gurney? Gurney. Gurney Halleck. Que no filme do David Lynch é o Patrick Stewart, né? Eu te falei, ele com aquele mullet. É, o Capitão Picard, o... Sex, me deixa enfrentar ele, senhor. Não sei o que... Ele, na luta que tem no primeiro, o Duna, ele tá com o Pug aqui embaixo do braço, correndo pra atacar o Jacone, assim. Doideira. Eu falei, caralho, velho, que puta que pariu, o que que é isso, tá ligado? Mas, então, não tendo, não lendo o livro, eu não li o livro, né, nem nada, eu acho boa essa parte, sabe, da... É claro que é isso que você falou, eu acho que não vira um Game of Thrones da vida, que você não tem aquele monte de casa brigando um com o outro, né? E você foca no conflito das duas, né? Você já estabelece desde o primeiro que eles são inimigos, então você continua o foco disso aqui. No caso, o Hakone e os Atreides, né? Isso, é. E você tem o Imperador como um agente externo que tá jogando com essas duas peças, né? Ele jogou com essas duas peças, ele tentou aniquilar de um lado, não deu certo e agora ele tá sofrendo, então ele tem que entrar no jogo pra tomar alguma atitude. Isso pra mim funcionou muito bem, assim, sabe? E eu gosto até de você não... De você... E eu acho que o Villeneuve acerta muito isso em você focar no preto e no branco, sabe? Tipo, no Paul e nos Harkonnen, sabe? Ali você tem esse conflito em Arrakes aqui e você vai ter que resolver tudo, é tudo resolvido ali e tal. Eu gosto muito disso, sabe? Porque se você começa a dar uma viajada a mais... Primeiro, né, gente? Tipo, é um filme de milhões de dólares feito pela Warner Bros. A gente não pode esperar também que ele viajasse demais. A gente vê... Já viu pessoas aí que tentaram fazer obras assim, fracassou e a pessoa tá aí correndo. O próprio Guilherme Del Toro, sabe? Eu falo do Del Toro, eu gosto muito do Del Toro, mas, pô, você vê, ele faz uns filmes tipo aquele Crimson Peak lá, que custou uma puta grana... E não fez nada, né? E não fez nada, entendeu? Aí depois ele veio ganhar o Oscar com o... Forma da Água. Forma da Água. Beleza, que é um filme bem hollywoodiano, bem simples dentro da fórmula dele, sacou? É, eu acho que ele ainda consegue dar o toque dele ali, né? Ele bota a magia dele, mas eu acho que é o que o Villeneuve faz daqui também. Ele consegue fazer a magia dele. Só que, pra mim, a parada do Villeneuve não é ser um Guilherme Del Toro da vida, sabe? O lance dele é ficção científica sóbria, é essa ficção científica blocada que a gente vê no Duna, entendeu? Que a gente já tinha visto no Blade Runner. Você pegar conceitos, né? Esses conceitos de tecnologia e de sociedade e ele constrói essa ficção científica blocado desse jeito. Ele não quer expandir, ele não quer trazer um navegadores, ele não quer trazer uma loucura dessa, sabe? Pois é, pô, eles não mostram nem o... De novo, no Lynch é logo no começo, é um bicho bizarro. Tanto que eu achei até estranho já aparecer logo de cara, assim, sabe? Pois é, pois é. E eu falei assim, que porra é essa? Que não tem no livro também isso, se eu não estou enganado, não tem no livro. Ele apareceu logo ali? Não, não tem a parada. E ele faz até a coisa da navegação da nave... Porque, cara, é muito duro. Até pra ir no livro é difícil entender. O navegador tem, tipo, uma nave gigante e você... Sabe a barca que a gente vai aqui pra Victoria Island, né? Você vai e entra no teu carro ali dentro e é uma barca que leva... É tipo isso, a nave dos navegadores e aí você entra ali dentro com a tua comitiva e tudo. É tipo, você pega um fretado, entendeu? Isso, aí ele te leva até lá. É, ele tenta fazer isso com aquela nave globo, sabe? Que aparece quando ele chega em Caladã, no primeiro filme e tal. Mas ele vai por uma... Ele faz uma abordagem diferente, né? De fazer aquele... Um tubo, né? Como se fosse um tubo conectando dois cantos da galáxia. Sendo que, de novo, no livro é uma ideia diferente. Porque aí, de novo, ele vai abordar a parte de droga do livro. Que é o que eu te falei. Falta droga. Falta droga nesse filme, velho. Falta, falta, Alexandre. Será que eu não acho que falta, mano? Falta e eu te digo em dois momentos que, pra mim... É onde o filme, pra mim, ele perdeu pontos. Que é o lance da Lady Jessica, a cerimônia dela de virar reverenda madre e a do Paul, velho. Porque é um big deal, assim, velho. É um bagulho big deal. Cara, você tá tomando o líquido do verme. A bile do verme. A bile do verme. E você tem que estirpar, você tem que purificar o veneno dentro do teu corpo. E aí, no caso de você ser a Benny Gesserit... É que eu não sei se fica... Eu não lembro agora se eles abordam isso nos dois filmes, assim. Que a Benny Gesserit, eles têm controle supremo, né? De todas as... Ah, não. Ele aborda, assim. Que ele, inclusive, a Lady Fenrir lá... Transa lá com o Faye de Halter e fala... Já tá aqui, é uma mulher como você pediu. Mas é muito superficial. Ele não entra nesse mérito, entendeu? Então, pra ele fazer isso que você tá falando, de você ter que purificar ali e tal... São elementos que não estão nem no primeiro filme. Claro que tem no primeiro filme. Não, mas você... Caraca, eu te dou um exemplo. O primeiro momento que eles fazem aquela cabana dentro da areia, que é onde o Paul tem aquela... Na verdade, tem dois momentos que são ótimos no primeiro filme. Primeiro é quando ele toma a primeira alufada de areia. Quando eles estão resgatando aquela escavadeira. E a escavadeira tá quebrada e tal. Ele toma a primeira alufada. E aí, cara, a edição... A edição dessa parte é muito foda. Que você tem uns jump cuts, você não sabe o que tá acontecendo. Aí, depois, você tem ele contando o que ele viu e o que ele sentiu. E quando ele tá dentro da cabana, com a Lady Jássica, ele também começa a sentir, respirar o... Não, sim. Aí ele começa a ver um monte de coisa. Mas esse é o lance das especiarias. É ele... Isso. Não, eu não tô nem falando das outras drogas. Eu não tô nem falando das outras drogas. Não, mas o Villeneuve, ele tá sempre muito mais... Ele sempre quer falar sobre a especiaria. Ele quer sempre falar sobre ele. E pra ele, o elemento principal é esse. Então, a droga que tem não é nenhuma droga. É como se fosse uma coisa no ar, em que você chega pela primeira vez e você começa a respirar aquilo ali. E aquilo muda você por dentro. Pois é, mas aí, quando a gente conversou antes de ver o filme, né? Que eu falava, ah, pô, será que ele vai mostrar os navegadores e tal? Porque os navegadores, o lance dele se deformar é porque eles consomem quantidades abissais do bagulho. Então, é um... E é o lance, quando o Frank Rebbe escreveu o livro de fazer a metáfora pro petróleo e tal. De como a galera vira dependente desse negócio pra sobreviver. E o lance do Paul... É que o personagem do Paul, eu acho ele muito complicado pra adaptar. Porque ele... A gente até conversou no carro sobre isso. Ele não é só... Tem essa pegada de ser o white savior. Mas ele tem essa coisa de tipo, o cara é foda pra caralho, assim, entendeu? Aham. Então, eu não... Ele nem aborda o fato dele ser o mentate. Não. Ele não aborda isso no filme. O Willian Neve tirou isso. Mas é você humanizar mais ele, né? Pois é. O do Lynch, ele tem essa coisa, né? E aí ele faz... Nossa, que não sei o que, não sei o que lá. E ele começa a explicar os negócios. É um foda que o Kyle McLahan, ele não parece ser um jovem de 15 anos, né? Não. Como seria? Não. É um jovem de 15 anos da malhação, assim. Mas é aquilo que eu tava falando pra você. Eu falei, pô, o Paul, ele é o cara... Que é o lance que é interessante. Pelo menos eu lendo o livro, é interessante. Mas não sei se no cinema funciona isso. Que é a coisa de você ser esse cara tão foda. Imagina o Neo, que já tinha sido treinado a vida inteira pra ser o Neo. Pra ser escolhido o tempo inteiro. Então qual é o momento que você vai ter um ar com ele? Que você vai se identificar com ele? Vai se conectar com ele e tal, né? E eu acho que essa coisa da... Eu não gostei muito disso nesse segundo filme, sabe? Da jornada do Paul. Eu acho que é bem... Eu achei meio rasa esse conflito dele. Eu acho... É, então eu acho ele... Eu vendo o do Lynch, eu acho que deve ser assim no livro também. Demora muito, né? Ele fica em Arrax muito tempo, né? Sim. Fica, sei lá, dois anos, uma coisa assim. É, no livro também, né? Aqui você teve a sensação de que passou o tempo assim? Não. Que você tem o Gurney com o cabelão e tal. Mas o tempo... Tem umas sequências de montagem deles atacando lá. Sim, sim. Passa um tempinho. Tempinho. Mas não é um tempo grande. E eu acho que pro que o Villeneuve quer fazer, que é essa coisa do Paul estar sendo manipulado e ele tomando atitudes muito drásticas. E essa coisa de você ter um espaço de tempo mais curto, ela funciona mais. É. Porque se você... Você acha que dá mais urgência pra história? Dá mais urgência. E eu acho que até... Tipo, de novo, o que o Peter Jackson e a Jotiris fizeram em relação aos seus anéis também. Exato. Frodo fica, sei lá, 17 anos até receber o anel e até ir pra montanha da perdição, pô. Até que pariu, né? Você... Não precisa. O Gandalf fala... Aquela cena que ele fala... Eu tenho que ir embora, não sei o quê. Em vez de ele vai pra Gondor lá ler os livros e tal. O cara fica 17 anos até ele voltar, mano. É muito livro pra você ler 17 anos, né? Mas eu acho que... Então, o que eu gostei foi isso. É que, tipo, me deu um senso de... Que o Paul, ele é o messias, né? Ele vai ser o escolhido e tal pra liderar aquela galera. Mas como ele tá sendo manipulado pra ele se tornar aquele negócio, essa urgência de você precisar... Porra, derrotar os Harkonnen. Aí, caralho, o cara tá chegando. Tá massacrando o pessoal daqui. Tem que fugir pro sul. E tem que voltar e tem que fazer. Isso me dá a sensação de que ele toma atitudes que ele, se ele tivesse 2 anos, 3 anos de treinamento ali, ele não faria, entendeu? Entendi. Então, eu acho que torna ele mais suscetível ao erro ou que ele... Eu não sei como... Ele toma gosto pelo aquilo que ele tá fazendo ou dele ser o messias, dele liderar aquele povo todo. Nesse curto prazo de tempo, isso é mais importante ter menos tempo pra ele pensar nisso, entendeu? Ele precisa agir mais rápido. Fazer uma parada mais instintiva, né? Pois é, ele precisa agir mais rápido, sabe? Então, ele precisa... Tipo, porra, eu tenho que ir lá pro sul agora. Então, ele já vai tomar o negócio pra ele poder ter... Aí, ele vai ter a visão e aí, ele já vai pra caverna ali... Não, é doideira que a Lady Jéssica... Eu posso estar confundindo. Não lembro disso ter no livro. De quando ela passa pelo ritual, ela já chega e fala Pô, você tem que fazer também. Isso, sei lá, 10 minutos de filme. 15 minutos de filme. Falei, cara, Vila e Neve. Pra onde você tá indo, mano? Tá doidão, cara? Porque não é um negócio que o Pou cogita no primeiro momento. Aí, de novo, é a parada... Eu comentei contigo também no carro. Que também falta essa coisa do debate da sexualidade da coisa toda. O livro tem uma coisa muito interessante de discussão de gênero, velho. Do homem e mulher e como... Não é que um é melhor que o outro. Ele traz as Benidiaserites e que são essa irmandade de mulheres que estão há anos. Eu acho que é até muito bom como ele aborda a coisa da manipulação das Benidiaserites, né? Mas ele acha que ele toma um viés bem negativo sobre as Benidiaserites. E eu acho que tem um pouco mais de nuance. Então, no primeiro filme tem isso e o E fala lá, né? Benidiaserites tem seus próprios... Ele fala rapidinho no ouvido dele e tal, não sei o que. E eu acho que nesse filme aqui fica muito... E aí eu fiquei até pensando. Será que ele está fazendo isso aqui para a série, né? Vai acontecer ainda a série das Benidiaserites. Mas então, tem esse debate do gênero e da importância. O Paul tinha que ter vindo uma mulher porque o Paul ia ser uma mulher porque ele ia casar com o Faye de Halter. O filme não aborda isso. Não. E, de novo, o lance do Faye de Halter virar um, entre aspas, Chosen One, vem muito abrupto no filme, eu acho. É muito rápido como tudo isso acontece, sabe? E ele deveria... A minha visão tinha que ter sido um pouco mais presente, sabe? Tem essa coisa de ter esses dois caras que, para os planos delas, ele... A Reverenda Madre fala isso, que ele é um backup e tal, não sei o quê. Mas aí é o Villeneuve indo contra o que ele mesmo falou, entendeu? Cadê o storytelling visual, entendeu? Ele tem que botar na boca do personagem. Que eu também entendo que é para, de repente, facilitar... Sim, a percepção do que é... É, ou desencalacrar a trama, entendeu? Você fala, cara, se eu vou ter que trabalhar isso aqui, vai demorar... Quanto tempo de tela que vai ter que ser executado? Vai ter cinco horas. Não dá, né? E esse lance do Faye de Halter que você falou... Coisa tem que ir mais rápida, né? É, eu achei até mais... Até estranho, porque eu achava que ele aparecia mais. Sabe? Tanto... Por tudo que falavam do personagem e tal... Tu não achou anticlimático, não? Tipo, ele tá, aparece ali, faz acontecer, e tem um duelo de espada, ele morre. É, tipo... Mas o filme do... O filme do Dave Lynch é assim também, né? Não, o livro é assim. Então, é... Pois é, então, quando... Ok, no filme é assim... No livro é assim, beleza. Mas de filme... É. Ele tinha que ter outra parada. Eu até no meu vídeo, teve alguém que comentou assim, Ah, Ricardo, você queria... Falou que queria ter mais combate, luta e tal. Sim, velho. Tipo, o que tá no filme não é... Não é ruim. Toda aquela sequência final da guerra não é ruim. Só que ela... E é muito igual o filme, o livro. Porque no livro também não foca nessas paradas. Só que, de novo, você tá fazendo um filme. Eu acho que o filme tinha que ter essas coisas. É, eu acho que o filme... Tinha que ter má guerra. Má porradaria. Mais ação. Então, faltou, velho. Mas eu acho que não é isso que o Villeneuve... O que ele tá interessado no filme, sabe? Ah, não é. Porque no Blade Runner 2049 é a mesma parada. É, o interesse dele... Tem uma trocação de soco ali do Caco a bodyguard lá do Diário de Leto, pô. Pois é. Tu vê que o interesse dele é muito mais no Paul, no quanto tá o Paul e a Shani, quando tá o Paul com o... Ou quando tá o Paul com o Stilgar, sabe? Ou na... Que tá ótimo, né? A Bardeira tá ótima no filme. Excelente. Ele é o fanboy, assim, né? É muito foda. Eu gostei muito como eles fizeram isso. Eu também. Eu gostei bastante, assim. A dinâmica dos Fremen, né? É legal você ver que os Fremen... É, a gente... Claro, os Fremen são... Você pode falar melhor que eu. Eles são representando os povos do Oriente Médio, tudo assim. E você vê que é bem representativo isso no filme, sabe? É, engraçado que... Só o Javier Bardem que é tipo... É o fanático, né? Não, não. É que ele é latino, assim, né? É. O resto... Mas ele fez... Eu acho que até ele teve um... O sotaque dele tá diferente nesse filme, né? Você reparou também, né? Reparei. Eles mudaram... Eles deram uma mudadinha ali. Deram uma mudadinha. É que se você ver fanart dos Fremen, né? A galera vai nessa pegada mais Oriente Médio mesmo, né? A adaptação até do Lynch, ele faz uma coisa mais sóbria, né? Você vê os trajes. É muito... O traje estilador. Nos dois filmes não é tão diferente, assim, né? Não. É bem parecido, até. É bem parecido, né? Mas se você vê a arte... Aham. Pô, até se... É que eu não tô com o livro aqui, mas a arte feita pelo Mark Simonetti, né? Que, pô, artista incrível fez as capas do Game of Thrones e do Duna. Às vezes ele coloca os caras com, tipo, véus, assim, entendeu? E mantos e completamente cobertos e tal. Que é o que você vê muito na vestimenta das mulheres, né? Tipo uma burca, assim, sabe? É. A roupa da Lady Jessica é incrível, né? Nossa, quando ela vira a Reveira da Madre, que é aquele... É. Meu Deus... Cara, vamos falar... Gente, a Rebecca Ferguson nesse filme, ela tá demais. A Lady Jessica tá demais, né? Tá. Eu acho que é uma das coisas dos dois filmes que ficou muito legal, esse arco da personagem. É, eu gostei pra caralho dela no primeiro filme, assim, acho que... Eu vi umas cenas que a gente falava com a voz que tô até... Eita! É, porra! Nossa! Eu acho esse lance da voz muito maneiro, tá? Eu acho... E eu acho legal como ele diferencia bem do Star Wars. Ele consegue fazer uma coisa diferente da... Ah, da... Da força, sabe? Da força. Você falar, ele dá essa coisa... É que ele mistura um monte de voz. Você repara que tem aquela voz da Charlotte Rampley ali, né? Come here. Esse gutural, assim, que vem, o negócio é muito maneiro. É muito interessante. Foda. Lembra lá no Planeta, lá do Sardaukar lá, que tem aquele cara fazendo... É, no primeiro filme, né? Caralho, é tipo um ritual ali, né? E eu acho muito interessante como o... Eu não vi isso no filme do Lynch, eu acho que não tem, né? Mas você vê aqui no filme do Villeneuve, é essa coisa dos framing, do cotidiano deles, sabe? Foda demais. De você conhecer e você tá lá e ele mostra o ritual do cara secando e depois eles pegando dos Harkonnen que eles matam a água e aí eles fazem uma piada. É uma água com bastante... Químico. Químico, mas dá pra usar pra se refrescar. Muito foda. É muito foda. E aí mostra aquele aguaceiro lá, né? Aquela reservatória que eles têm. Imagina a fortuna deles. Exato. É o tio Patinhas, né? Quando o tio Patinhas abre o coisa dele. É, o tio Patinhas total. E você vê que ele... Essa parte eu achei que o filme dá uma acelerada. Eu não sei se talvez o livro seja muito lento nessa parte, né? Porque quando eles chegam na caverna dos frames, ele fica um... Um tempo. Um tempo. Um tempo, um tempo. Ele fica um tempo, um passo e tal. E aí tem o lance do próprio... Que eu contava com o topo Alexandre no livro... O... Tem o funeral do Jamis, né? Mas tem o lance do Paul ter que tomar a mulher do Jamis também, né? É, é isso. E ele tem o lance dos filhos com a Shani. E aí eu tenho o lance da Lady Jessica virar a Madi, né? Virar tipo ali uma concubina do Steel Guard, digamos assim. E esse lance deles terem esse monte de água que é pra eles transformarem a ecologia do planeta. Que conecta com o que o Dr. Kainis fala, entendeu? Sim. Mas que no filme... Eles abortam quando eles chegam naquele laboratório. É isso que eu ia falar do primeiro filme, né? Pois é. Que tem as plantinhas lá e tal. É, tá tipo ali, mas não... Não tá a fundo ali, né? É, não tá a fundo, mas tá ali. Não dá pra também dizer que não tá. Tá ali, entendeu? É, entendi. Que é legal. Que é isso que eles querem no final, né? E eu achei muito maneiro você ter aquele tempinho nas... Não é... Não são... Mas sabe qual... Desculpa, fala aí. Depois eu falo. É, que você tem o tempinho nas barracas e você vê eles comendo, sabe? Então, eu ainda acho que esse filme do Duna, ele tem... E nem todo mundo é guerreiro, né? Você viu que tem um povo comum, a criança, né? Eu acho... Que a Shani lança o termo dos fei daiquim, assim, do nada. Ah, eu sou uma fei daiquim. É? Cara, o que é fei daiquim, né? Eu até falei assim, porra, que porra... É bom que de vez em quando tem umas falas que são legendadas. Ótimo. Aí você pega... Algumas explicações são legendadas, assim. O que me ajudou foi o caso do livro, que ele fala uns termos lá que se eu tivesse sofrido, eu não tinha entendido nada. Mas você sabe que uma coisa que eu não tinha no primeiro Duna, e nesse eu tive, foi a facilidade de aprender o nome das pessoas. É? Sabe aquela coisa que... Mas será que você não viu o filme várias vezes? Eu acho que não, porque tem... Não, acho que não. O primeiro, não? Até os termos, sabe? Umas coisas do tipo o Shairo Lude. Eu não conseguia me lembrar que esse era o nome que eles davam pros vermes, entendeu? Isso era uma coisa que eu me lembrava muito da época do Senhor dos Anéis. Quando saíam as matérias, não. Fulano é o Boromir, fulano é o Guim, fulano é o... Eu falei, caralho, já não sei mais quem que é quem nessa volta. E você começa a assistir o filme, e lembra que eu falei isso? Eu falei isso aqui quando a gente assistiu o Hobbit. Até hoje eu não consigo saber o nome dos anões do Hobbit, quem é quem. É difícil, porra. Não, mas assim... Porque, pô, bifubo, fulbombu, pô, caraca, é tudo parecido. Mas não é saber só os nomes. Saber quem é quem. Não é saber quem é quem, é saber os nomes. Entendi. Porque, tipo, do Senhor dos Anéis, você aprendeu um monte de nome. E eu acho que isso foi uma coisa legal, vendo esse Duna 2. Eu não sei se é porque, talvez, é porque eu tenha me interessado... Eu realmente fiquei meio impactado com o filme, e eu não consegui, tipo, parar de ficar prestando atenção no que estava acontecendo no filme, sabe? Cara, ver esse filme no IMAX foi incrível, né? Foi. Eu acho que fez toda a diferença, assim. Cara, e eu estava vendo um vídeo, antes de você chegar, do Villeneuve, falando, né, do aspecto ratio do filme. Aham. Rapidinho, tá, gente? Não vou perder falando aqui da parte técnica, não. Mas porque o primeiro Duna... Tem todo esse lance de você filmar no IMAX, e o formato de tela, e aí depois ele vai pra TV, aí ele, às vezes, tem que cropar quando vai transformar em cinema scope, né? Pros cinemas comuns e tal, e aí você perde a altura do filme e tal. E aí, o Villeneuve estava falando que a ideia de você ir pro aspecto, né? O formato de tela mais alto do IMAX, era sempre quando você estivesse no deserto. Ele queria que tivesse esse impacto, por causa, inclusive, da luz do projetor. Que aí vira aquele... Aquela luz zona na tua cara e tu... Uou! O Villeneuve e o Nolan, eles podiam dar a mão e caminhar pro paraíso junto, né? Não é foda isso? Eles são muito parecidos, velho. Mas isso é muito legal, Alexandre. Isso é muito... Cara, eu vejo os caras falando esse bagulho... Puta, até arrepia. Muito legal, velho. Então, ele estava falando que no... Esse filme, nos cinemas normais, ele vai ficar um pouco mais estreito, mas ele não vai pro cinema scope. Ele não vai ficar super wide screen, né? Quando eu estiver em casa, ele não vai ficar na minha tela, tipo... Não, é capaz de ficar na tua tela da TV toda. Então tá bom. Tela da TV toda. Porque, de novo, ele... A tela do IMAX é 1.43, sei lá. Um pouco mais alta e tal. E, cara, é a coisa assim... Eu estava falando com o Alexandre aqui em off, né? Que eu vi um vídeo do Hotman Hotman, cinematógrafo do Oppenheimer, ele falando como você fazer composições para a tela do IMAX. Porque ele falou assim, não adianta você fazer um frame. Se você sabe que o filme vai ser em IMAX, você tem que pensar como você vai fazer as composições e como você vai posicionar a câmera. Então, no caso do Oppenheimer, ele falava muito de você quebrar a regra dos três terços, né? Você divide em três colunas o frame e você coloca as coisas mais dentro do centro do frame. Porque ele falou assim, cara, a tela é tão grande que você vai ter que ficar mexendo no teu pescoço o tempo todo, pra você ver. E tal. O do Duna, você vê que também é um pouco assim, só que ele ainda vai mais um pouco para as laterais. Sim, sim, sim. E tem alguns takes que, obviamente, você tem o principal que está acontecendo no meio ali. Mas, velho, tem... A tela inteira está preenchida de informação, velho. Porque eles usam muito esses wide shots, né? Esses mais abertos, assim. E são as cenas mais bonitas, assim, que você vai ver, talvez, no ano, assim, mano. É, eu sou muito fã dos de lente longa deles. Eu acho que, inclusive, tem a cena do Paul quando ele vem como Lisana Algaíbe. Ah, mano, essa cena aí, a vontade de imprimir e botar na parede de casa. O verme explodindo no fundo. Aí você tem um primeiro plano, você tem um primeiro plano desfocado de onde a câmera está mais próxima do chão. Aí, cara, você tem camadas e camadas. Nossa! E o verme, no fundo, fora de foco, assim. Eu gosto dessa e da cena dele andando no... E a ondulação do calor? É, é. Foda. Eu gosto dessa e dele andando no meio das pessoas, assim, sabe? De cima, né? Todo mundo na bolinha. É, aquelas bolinhas e ele abrindo espaço para ele, assim. E a abertura do filme, com aquele laranjão do deserto? Com aqueles caras... Que está tendo o eclipse. Não, e os caras flutuando, assim. É muito bonito, mano. É muito bonito. Lembra o Wirefu, né? Do cinema de Hong Kong, né? É. A coisa dos caras de Kung Fu, né? Voando, assim. Porque você vê que não é uma animação, sei lá, tipo a Capitã Marvel voando. Não, é como se fosse os caras pendurados mesmo e puxando. Pendurado. Tanto que na hora que eles vão encostar na pedra, você sente que ele dá aquela... Ele dá uma catadinha para parar, assim, sabe? Então, é o craft, né? Você fazia na mão a parada mesmo, assim. E é muito foda que você tem o contra-luz, né? Você marca. Eles já estão com a roupa toda preta, mas você ainda marca mais ainda. E é foda porque parece muito as capas do Duna dos livros, né? Você tinha aquele sol marcado redondo. E as sombras, assim, do polvo, né? É muito foda, mano. Visualmente, eu acho que... Porra, sei lá. Acho que desde o primeiro Duna, a gente não viu um filme tão bonito que nem esse, assim, sabe? É doideira, né? A gente teve o The Batman, né? O The Batman foi demais também, né? Então, mas eu ia falar do The Batman porque... Pô, não vamos, vamos, vamos... Como o Greg... Mas é o Greg Fraser também, né? Então, vamos falar. O cara é foda. Porque você vê que é um casamento bom dele com o Villeneuve, mas você vê que quando ele foi fazer com o Matt Reeves, também deu certo. Sim. E aí você pega o Batman com a mulher gato em cima daquela... Lá daquele prédio em construção e aquele fundo que é feito por volume... Que eu não sabia. E você não vê que aquilo é volume... E você vê uma porrada de produção aí que usa volume e você meio que vê onde o cenário acaba, assim, sabe? Saúde, pô. Todas essas coisas são isso. Pra começar... E você vê que, pô, é o talento do cara, entendeu? É fantástico, velho. E eu acho que aqui, mano, não é só... Eu acho que é o Villeneuve, claro, a direção dele blocar tudo isso e tal com o Greg Fraser, mas você tem o trabalho do montador lá, que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome desse cara. É John Walker, eu acho. Acho que é John Walker. Cara, tem um vídeo dele muito bom aí no YouTube. Se você manda uma imagem em inglês aí, ele explicando essa montagem que eu falei do Paul tomando a lufada de especiaria no meu filme. E ele quebra e vai explicando como ele montou aquela cena ali de brincar com a tua percepção, você se colocar no lugar do Paul. Mano, se você gosta de edição, quer aprender, cara, procura esse vídeo no YouTube que é fantástico. E a gente tem uns 40 minutos o vídeo. É longo? É muito foda. E eu acho que, assim, eu tenho que dar o crédito para o nosso querido Hansime, mano. Porque, olha, a trilha sonora desse segundo filme, o tema que ele cria para esse filme é muito bonito, mano. É, sei lá, mano, é um dos temas mais bonitos que a gente viu nos últimos anos. É lindo, né? E eu te falei, né? E tem dois temas, né? Porque tem o tema dos Harkonnen também, né? É. Que toca sempre que eles estão... É... E que é onde você falou que parecia com o Vanguelis. Não, na verdade, eu acho que o Vanguelis lembra muito esse tema que você falou, que é o, sei lá, Stormy Between, não sei o quê. É esse o tema. É o tema principal. Não, mas eu acho mais parecido com o que tem o... Dá uma pegadinha ali que... Foi muito bom ver ele no tapete vermelho falando, ah... Ele deu um shadezinho. Não foi de próprio, né? No John Williams, assim. Não só o John Williams, mas ele falou, ah, mas eu não queria ir na pegada de fazer aquela ópera europeia pra fazer de espaço. Ah, sim, o clássico, né? É, não só o Spielberg, né? O... O 2001 também é isso, né? É, é. É pra você fazer aquela... Isso. E é legal você ver ele. E ele falando de criação de instrumento, né? Inclusive, também tem no YouTube, talvez no canal da Vanity Fair, se eu não tô enganado, ele explicando do primeiro filme. Legal. As flautas que eles usaram, as paradas. Aí ele fala, a mulher que faz aquele... Ele achou a mulher que conseguia fazer o gutural. Fica ali, caralho, mano. Muito foda. E é legal você ver os shows dele que tem aí. E tem no YouTube que você vê ele tocando guitarra e você vê ele, tipo... Tinha um no Prime Video aqui fora. Tinha, tinha. Que era bom demais, mano. Que era bom demais. Nossa, é... É lindo, né? Porque você vê que o... Falando de adaptação de novo, ele... Ele... Ele botou como... Como o motor central do conflito do filme a relação do Paul e da Shani. Isso. E isso foi uma coisa que me surpreendeu. Eu comentei com o tio quando a gente saiu do cinema. Eu fiquei assim, caraca, Ville Neve, o que você está fazendo? Porque ele mudou uma dinâmica de algumas coisas e tirou personagens e que eu fiquei assim, cara, para onde que tu vai? Para que tu vai fazer o Duna Messias? Para onde que você vai? Porque, tipo, no livro que você falou, a coisa de tempo, no livro se passa dois anos desde que o Paul fica com os Fremen, aí o Jarkonnen volta, ficam lá, volta a farmar especiaria, fazer dinheiro, a porra toda e... Tipo, está tudo funcionando. Não, mas então assim, tu não acha que o Paul morreu mesmo. Não existe mais o cara. O Paul fica dois anos, ele tem os filhos com a Shani, os filhos são crianças, e aí tem a ameaça de matar os filhos, que acho que é isso que motiva ele a agir, entendeu? Entendi. Os filhos são sequestrados, é uma parada dessa. E ali a filha nasce. Aqui no filme, ele botou ela não nascendo. Ela nasce a partir do momento que ela toma a água da vida, né? Não, ela não nasce ali. Ela ganha consciência ali. Ah, tá. Mas aí como tem esse gap de dois anos, ela tem dois anos. Tanto que você viu no filme do Lynch, né? Mas no filme do Lynch, ela nasce no momento que ela toma o coisa. Ela nasce no momento que ela toma? Ele fala assim, ah, o veneno entrou e ela nasceu da mesma hora. E ela nasceu prematura e tal. Caraca, posso estar confundindo. Galera, assim, quem lê o livro aí, depois a gente comenta aí. Eu acho que no livro é assim também. Mas enfim, de qualquer forma, ele mexeu na dinâmica. Não tem os filhos do Paul, que é um garoto e uma garota. E não tem a Alia. E não tem a Alia. A Alia. E também, se eu não estou enganado, eu lembro que o Paul tem um conflito com a mãe dele, que mostra no filme. Mas, pelo menos no final do filme aqui, me mostrou muito que a Lady Jessica tá ali como quase o Imperador Papatina ali, né? Sim. No final. E a Shani vai embora. Tipo, ela que vira a parada, ela que vai contra o Messias. Isso. E eu achei isso uma ideia, eu, num primeiro momento, me estranhou. Que eu falei assim, cara, beleza, o que você vai fazer com os filhos do Paul então? Então, os filhos do Paul vão vir dele com a Irulan? Não vai vir dele com a Shani? Mas você lembra que no final do primeiro Duna, o Villeneuve, ele falou que a Shani, ela ia ter uma importância muito maior do que a gente esperava dela, né? Eu lembro. Verdade. Verdade. E se você pegar no livro, ela não tem muito. É. Ela é a mulher do Paul só. É. É, no filme do Lynch lá também. Se eles mudarem... Que é a Shaniang, né? No filme do Dave Lynch. É? É. Caraca, do Blade Runner. Do Blade Runner, é. É. Eu não sei como é. Eu ainda tô bem no começo do livro do Duna Messias, né? Mas logo na primeira cena já tem a parada da Irulan tramando ali pra derrubar o Paul e tudo. Será que ele vai mexer nesse negócio? Quem vai ser a motivação da revolta vai ser a Shani e não vai ser a Irulan? Aham. Muito doido. Muito doido, é. Eu acho que tá meio corajoso, assim, né? Você mexer na obra dessa forma. Porque, cara, você... De novo, é o conflito da parada, ela vai contra ele. O último take é na cara dela. Aham. É ela. É muito consciente o que ele tá fazendo. É muito consciente. Ela... Mano, você pega, tipo, é muito... Eu achei muito The Dark Knight, sabe? Quando você termina o filme, tipo, naquele último take que você vê o Batman saindo, assim, do túnel e você sabe que, tipo, ali tá a esperança e pum! E corta. Acaba bruto, né? Parece que fica meio assim de... Acabou? É a mesma coisa aqui, sabe? Você vê, tipo, aconteceu o negócio, o cara que tava ali pra salvar todo mundo. E já termina com um gostinho meio negativo, né? No primeiro, você termina com um nível de excitação. Assim. Você juntou com o frame, ela olha pra ele e fala, né? Isso é só o começo. It's just the beginning. Aí aqui termina com ela... Puta da vida, assim, sabe? Tipo... Bicho solto. E todo mundo foi embora seguindo esse cara aqui, largaram tudo aqui pra trás. Não, e esse é o cara que vai causar a nossa destruição. Pois é. Eu achei... Eu acho foda, mano. Eu achei bem foda esse final, assim. E, assim, eu acho que a gente falou aqui no início, né? Do elenco. Acho que a Zandaya manda muito bem no filme, sabe? Ela... Você consegue ver ela apaixonada pelo Paul e ela se decepcionando com ele e ficando puta com ele no final. É. E é da mesma forma que você... E o próprio lance dele falar, né? Ah, você... Vou te amar pra sempre. É, até o último respiro, né? Aí quando ele vira e fala, não, eu me caso com a Irulan. É, e tipo, ele larga ela e... Pra lá. Desculpa. Que é o lance que eu lembro que no final do primeiro livro tinha um debate disso mesmo, de novo, do poder feminino da parada, entendeu? De novo, porque o lance do Duquileto não assumia a Lady Jessica como mulher e ela vira a concubina dele, mas aí a Lady Jessica por... Ele... O Duquileto, ele em partes se mantém a posição dele como líder dos Atreides. Aham. A Lady Jessica, ela vai contra as Bendis Acerites e gera um... Um menino. Um menino ao invés de uma menina, né? Ele vai contra pra ficar com ele, né? Então, é interessante que tem uma dinâmica parecida no caso do Paul com a Shani aqui nesse segundo, né? É verdade. Tipo, essa parada de... Eu acho que o próprio... Quando ele faz ali o discurso, né? E ela vai contra ele ali e o Gurney fica baixando ela. É bom, né? O Josh Broly tá bom também depois que ele... Ele e o... Javier Bardem, né? Porra, eu gosto dos dois caras. E é legal que você pega uns caras mais velhos e eles agindo dessa forma, assim, sabe? Como uma... Meio comédia, né? Uma comédia ali. É muito legal. Pô, a parte que o Paul mata alguém e aí o... O Javier Bardem... Liza logo aí! E começa a bater palma. Eu ri. Assim, tipo... De verdade no cinema, assim. Muito foda. É, e a própria cena da Cavalgada que tu viu lá nesse respeito e tinha comentado comigo. Mas ela corta. Ela não vai... Ela não ia até o finalzão da cena, sabe? Ele pula, ele pula. Aí tem... Eu acho foda o Villeneuve não cair no truque de... Pulou. E aí, o que aconteceu? Nossa, Deus me livre. Ou pular em câmera lenta, né? A câmera vai junto com ele. E é legal... É muito doido, porque eu acho bom e não acho bom ao mesmo tempo. É... O Villeneuve, ele dá a... A escala do verme quando ele... Quando o Paul joga os ganchos, né? Sim. Então ele filma de longe. Então o Paul tá aqui e aí ele faz de longe o Paul jogando. É. Aí eu fico assim... Porra, é foda pra você saber a escala do bicho. É. Mas porra, uma cena... Até porque eles falam que é um dos maiores. É o maior, né? É o avô dos... É um verme avô, assim. E depois quando tu vê o verme com o tamanho de uma cobra, né? Pois é, o pequenininho, né? Eu achei maneiro. E aí... Mas ao mesmo tempo uma coisa... Uma cena emocionante dessa pediu o cara, tipo... E aí você... Sabe? Quando você filma o negócio pegando lá na frente e tal. Ah, tipo um plano de detalhe, assim? Detalhe do coisa. Porque ele mostra, pô, não? Porque ele mostra, inclusive, a parada... Mas antes, né? É na primeira vez que ele cai em cima. Depois quando ele joga pra cavalgar o bicho, aí ele não mostra. Ele mostra de longe. E isso é legal porque você vê que ele não precisa falar da parada. Porque no livro explica isso, né? Ele puxa, ele puxa aquela... Que aí começa a abrir aquelas ventosas, né? Aqueles buracos. E aí ele puxa pra um lado e você vê o verme... Isso, isso. Aí tu já entendeu que é assim que você manipula. Dirigiu o bicho. É. No livro ele explica mais que é um jeito também do verme não mergulhar dentro da areia e te puxar pra dentro. Mas não precisa o filme falar isso. É, não. Não precisa. Mas aí ele pula, faz isso. Quando ele consegue colocar o negócio que ele fica em pé, a cena cortava. Ela não vai até depois porque depois ela ainda tem mais um pedaço. É, não. E eu achei ela... Eu te falei que você vai falar que tá no trailer aqui. Eu falei... Não, ela é do caralho. Nada. Ela é demais, velho. É demais. E é o momento de... É legal porque é aquela coisa tipo o verme era o big deal no primeiro filme. É, ele mal aparece no primeiro filme, né? É, pô, a primeira cena aquela vibração, um momento apoteótico. E aqui, pô, você... É engraçado, assim. Vamos fazer uma comparação aqui talvez meio injusta com a Sessão Skywalker onde você pega ah, o Star Destroyer é o fudido. Aí um monte de Star Destroyer é pra ser mais impactante. Você poderia fazer a mesma crítica aqui. Ah, tem um verme. Agora tem uma porrada de verme. Aí, de novo, aí eu fico até na defensiva porque eu falo porra, eu queria que o... Não na defensiva. Eu fico na incerteza. Eu falo, porra, eu queria que o Villeneuve tivesse feito mais coisa que esse verme. Tivesse uma pirada, assim, né? É, caralho. Sei lá, mostra de verme comendo uma galera. Sabe, de novo, eu queria ter visto mais luta, velho. Acho que ele filma essas lutas, esse combate, esse cara muito de longe, assim, sabe? Muito de longe. Só os bonequinhos ali correndo. E outra coisa que eu não gostei também foi um pouco o Sardau Car, né? Esse filme aqui. Acho que no primeiro eles estão... É, eles dão uma nerfada, assim, né? É, tipo, quando eles estão no final ali parece um cara normal. Aí o Paul entra, mata o barão, sai... É. Ok. É, então, mas aí você vê, né? A cena de luta, você tem uma... E um barão morrendo na versão do Lynch. Caralho. Caliá mata ele, ele vai voando pra dentro da boca do... E ela com a agulha do... Gonjabara, assim, ó. É, e ele... Caralho, oi. Parece que ela furou ele, assim. Foi um malão, né? Mas você vê, né? Tipo, você tem essa cena de luta e você tem a cena que eu te falei. Que eu falei que o Villene foi inimigo da diversão ali. que é a luta entre o Raban, né? Que é o personagem da Dave Bautista e o Josh Brolin. Você tinha que ter tido uma porrada ali, sabe? Você tinha que ter tido, velho. Mas é uma faquinha... Até porque é muito breve. O Garnick sempre fala, ah, os caras matou quem eu amava, ele me deu essa cicatriz, não sei o quê. Mostra esse cara usando chicote, porra. Pois é, dá nele, entendeu? Dá no cara. Se foi tão fácil matar o cara, por que não é outra vez que foi tão difícil? Pois é. O cara matou a galera e você deixou... Exato. Só porque agora ele tá com medo, tava correndo e tal. Pois é, eu acho que é os momentos de novo que tinha que ter aquela coisa do crowd pleaser, entendeu? Do negócio pra ser o Avengers Assemble, entendeu? É, exato. Avengers Assemble. Mas você vê, é o que eu digo. O Villeneuve, ele não tá interessado nesse momento nenhum. Parece que tá ali porque tem que estar... Porque depois quando ele corta pra cena de dentro, né? Da sala do Imperador e tal. Aí ele fica lá, ó. Um tempão. E o barulho vindo lá de fora. E depois aquela coisa do Paul encarando o cara e depois... Tudo aquilo ali toma muito mais tempo do que a cena de ação que acabou de vir um pouco antes. Pois é, né? Entendeu? Porque realmente, pra mim, o Villeneuve, assim, não tava... Ele não tem interesse naquilo ali, na guerra e tal. Que pra gente, como espectadores... Mas é complicado, né? Você tá vendo uma saga... Pô... E desse tamanho, né? Com exércitos de, sei lá... Pois é. Eu até mencionei no meu vídeo falando pra mim do Aragorn. Imagina, eu tô acompanhando o Aragorn em três filmes pra ele virar o cara ali e comandar o exército dos homens. Pô, imagina, tu chega ali no final e ele luta com... Tchim, tchim, tchim. Pô, não. Quero ver uma luta mais graca. Eu nunca li o Retorno do Rei, nem o... Nem os Duas Tras. Eu li só o primeiro. Aham. Ele, eu não sei se o Tolkien, ele leva muito... Eu lembro, eu vi na adolescência. Tipo, o Tolkien levasse muito tempo na batalha e tal, assim, porque... Eu lembro. Mas, de novo, eu vou te falar real que eu até... A não ser que seja tipo um Bernard Cornwell, que faz uma parada maneira de escrever a batalha. Parece... No livro parece muito mais do mesmo, né? É, eu não sou muito fã, inclusive. Inclusive, eu tô... Como eu tô relendo Tormenta de Espadas, né, do Game of Thrones, eu até travei no momento agora que é o ataque ao castelo negro lá pelos selvagens e tal. Aí eu tô ali... Sabe, dá uma cansada de... Ai, o cara foi, pegou ali, entrou numa meia, aí pegou a flecha... Ok, beleza. E no primeiro livro, ele, inclusive, nem aborda. E eu te falei, no livro do Duna, ele não aborda. A guerra tá acontecendo lá, entendeu? Mas no filme precisa, velho. É, precisa dar um... Precisa dar um beijinho no espectador, né? É, e aí o que eu te falei, eu falei, pô, não dá pra você não abordar a parte de droga e loucura do Duna, porque o Duna é isso, velho. O primeiro livro, talvez não tanto. Mas eu tô ligado que os outros, eles vão... É, mas o Villeneuve, ele vai fazer o Proerd, ele vai tirar o... Pois é. A droga da história. Mas você pega... Tipo, eu até te falei, ontem que tu tava vendo o do Lynch, eu comentei, pô, repara como os mentates tem a boca toda suja de azul, né? Sim, sim, sim. Porque eles... Acho que no filme ele mostra ele tomando um líquido, né, uma parada. Aham. O Brad Dourif, inclusive, o Lígua de Verme. É, o Lígua de Verme, é. Lígua de Cobra, né? Lígua de Cobra, ele tomando... Porque os mentates, eles tomam uma droga também pra expandir a mente dele. Acho que as BNs e Cerites tomam uma droga. Tem depois de lá os Trelax, que vai aparecer no segundo livro, que eles tomam droga. E a própria especiaria é a porra da droga. E ele fala... E fala muito sobre essa expansão. De novo, o cara tá falando dos anos 70 ali, né? Tá falando essa porra toda. Pura LSD, essa porra toda. Pois é, velho. E aí chega um... Pô, no filme, como é que ele põe a boca suja do mentate? É tipo um pontinho. É tipo a Rai Amidala aqui, né? É a Rai Amidala, sabe? É um pontinho assim, só um negócio aqui. É, então eu vou te falar. E eu não... Como não tendo lido o livro, pra mim não faz diferença, entendeu? Eu acho que ele... É. Ele consegue construir... Mas não ficou nem anticlimático pra você? Tipo, no fim, essa porra da ariação... Ah, eu acho que podia ter mais. Eu acho que claro que podia ter mais, sabe? Ele faz ali quase de novo só aquela lutinha pra fazer o close na cara da Zendaya, da Tiane, pra fazer a alusão da visão do Paul no primeiro filme ali. E são poucas cenas de ação, realmente cenas. Eu acho a cena do Harvest lá, naquela máquina que tá... É deles dois sozinhos contra um helicóptero. Muito maneiro. Muito mais maneiro. Cara, os sons, os sons... Caraca, é muito maneiro, velho. E eles correndo por baixo da máquina, sabe? A máquina avançando devagarinho, assim, é mais mesmo... Ele quer se cobrir pela pata, a pata não vai. Aí, porra, caiu o helicóptero, o ornitóptero depois. É, pois é. Então, tipo, essa cena é muito mais legal do que a cena da luta, tipo, de batalha final. Porque é um CGI ali, né, velho? É, mas eu acho... Mas pra você ver, tipo, como é bem feito, tá ligado? Não, sem dúvida, óbvio. Não tô falando que mal feito, mas é porque você tá numa coisa mais... Aérea, ah, tá. É, você tá vendo uma galerona, é difícil você investir, né? Tipo, uma massa, né? Você jogou na Jovem Pires, basicamente. Mas a luta no final do Paul com o Fade, eu achei legal. Sim, também gostei. Achei bem boa, achei bem curioso. E uma coisa que no primeiro filme eu acho ruim, que é quando você tem lá o personagem do Duncan, né? Lutando. É ruim. É mal feito. Ele melhorou. Você não consegue ver. Aqui não, aqui você... Ele melhorou. Ele faz muito uma ação de lateral, assim, sabe? Os caras andando lateralmente ou lutando lateralmente. Então, você vê a luta... Ele saindo de dentro da areia, né? Muito maneiro. Muito legal, cara. Muito legal. Visualmente, não tem como a gente... O design de tudo, né? Ela mostrando aquele catavento dos fremen. Aí tem o negócio da... Sei lá, como a porta abre, né? E entra... Ela põe os dedos, assim, na porta. É. E tem um negócio de luz, assim. Caraca. E a porta que abre... Eu não sei explicar. A porta meio que abre assim, sabe? São duas... Meio globo. É tipo a porta da Xuxa, né? Lembra da porta da Xuxa, né? Exato. A brilhada do é a minha lua, sem fazer isso. Não é? E o porra... Que a gente tava tendo um orgasmo depois do filme com a cena em Gage Prime. Gage Prime, né? Gage Prime. Puta que... Aquela cena que tava no trailer. A cena em preto e branco lá. Céu negro. Nossa, o sol negro, né? O sol negro. E aquela explosão, aqueles fogos feitos com emulsão química, velho. E aqueles bichos que tão em volta do Fade lutando, sabe? Ah, são pessoas, né? Com traje, né? Não, não. Sim, mas tipo... Eu não sei o que é aquilo. Caralho. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Eu acho... Adoro o Stellan Scarlet como o barão lá. Demais. Ele tem uma presença, né? E agora ele tem aqueles tubos presos nele, né? É. Pô, é muito foda. E o... A piteira dele? Muito foda no final que ele tá morrendo, mas ele olha pro trono assim, sabe? Ele meio que vai subindo, se arrastando pra tentar chegar perto do trono ali. Porra, eu acho... Eu gosto muito dele. No final com as formigas tudo na cara ali, né? Que é muito foda, né? Tipo, joga ele no deserto pra que... É. É, que eles até mostram, né? Que eles destroem todos os raconins, aí põem lá aquele stomper lá. Isso. Vem o verme, come todo mundo. Exato. Não deixa... No primeiro, eles fazem isso também com o helicóptero da Lady Jessica e do Poe, né? Também. Pra não deixar pista de onde eles tinham ido, né? É. É. É foda. É muito foda. É muito foda. E o Austin Butler como o feio de halta, né? Demais. Que eu achei... De novo, eu acho que ele apareceu pouco. Ele poderia ter aparecido mais, mas eu achei ele muito foda. Mas eles tinham um gostinho de quero mais, assim, sabe? É, exato. Eu achei que isso foi legal. E eles fizeram uma parada... Pô, que eu vi o Samurai de Olhos Azuis e aí mostra lá no Japão feudal das garotas da realeza que pintavam o dente preto. Ah, sim. Aí eu fui pesquisar e é verdade esse negócio, né? Era uma coisa estética e tal, de pintar o dente preto. Eles usaram isso como referência pra... Legal. Que o Fade tem o dente preto e os fanboys ali, o grupinho dele... É, que segue ele, né? Tipo, o grupo dele ali. Ele mata a pessoa, aí mata as duas serventes, aí o outro fica tremendo assim. Cara... Aí ele tem aquela coisa, né? Lava ele pro meu aposento aqui, elas estão com fome, não sei o quê. Falei, caralho. É legal. Ele tá meio bicho ruim, assim. Acho essas comparações com Heath Ledger, essas coisas meio exageradas, assim. E sem necessidade, cada um faz o seu. Nada a ver, velho. Mas eu acho ele bom, mano. Acho que quando ele tá em cena... Pô, tu vê ele encarando o Dave Bautista, que deve ser um cara do tamanho de uma porta. Beijo meu sapato. Beijo meu sapato. Você fala assim, caralho, que bicho ruim. E de novo o cenário, ele é coroado, maluco. Com aquela câmera dentro de Gigi Prime. Cara, é muito foda a coisa da adaptação pro visual. Vocês tinham que ir no cinema com o Ricardo, ver esse tipo de filme. Que ele fica assim, ó. Não instalando, não faz barulho, mas... Você tem que traduzir pro cara que tá se ouvindo, né? É, só que ele fica assim, tipo, cozando com o negócio, sabe? Ele fica... Ai, ui. Ai, assim, eu ficava aqui vendo o filme e eu tava sentindo a mesma coisa, que ele extrapola, ele bota pra fora. Ai, muito foda, velho. Aquele, pô, quando ele chega lá naquela mesa de operação dos Harkonnen, que aí eu falei, pô, parece os Borgs do Star Trek. Parece. Aquele outro piloto. Caraca, aquele anillo, eu falei, parece capa da revista Heavy Metal, maluco com uns blocos. Caralho, demais, velho. Muito foda. E aquele traje do Fade de armadura com a capa, ele andando. Velho, isso é muito legal. É muito legal. Porque você vê que tem... Eu lembro do Villeneuve, antes do céu, o primeiro filme, ele falou, cara, eu quero fazer um filme que eu não tenho que pensar no design da carteira. Mas você vê que tudo tem que ser pensado. Tem lá o Zarabatã no respirador. Cara, isso é uma coisa que você... Eu lembro na escola, quando eu ia estudar, por exemplo, povos indígenas, usava um negócio desse, pra você ficar debaixo d'água e tal. Pô, aí tu faz um design específico pra tudo, sabe? Com uma redinha pra fazer o filtro. Porra, velho, isso é muito maneiro, cara. Porque não é todo filme que faz isso de um jeito que... Não é só um design maneiro, é um design que conversa com as coisas, entendeu? Você consegue ver... Tipo, a estética de Gigi Prime, de ser um planeta industrial... No do Lynch, eu acho muito legal também. Também, também. Eu acho muito legal. É uma fábrica gigante, assim, né? Pois é. Aí, é que... Não deu pra você ver, mas o doc do Duna, do Jodorowsky, é muito maneiro também. É tipo, uma ideia completamente diferente. Mais high fantasy, assim, entendeu? Mais... Porque o do Villeneuve é mais pé no chão, né? Pé no chão, tudo. Mais pé no chão. Mas esse é mais espetaculoso, assim, construções maiores, mais espalhadas... Que não fazem tanto sentido arquitetônico, sabe? Aham, sim. E o visual da galera é muito mais espalhafatoroso. Que aqui tem, né? Você vê no visual da Lady Jessica, da Lady Fenrir, né? Ela tem aquelas ombreiras e tal, né? Que é muito fácil. Pô, a Madre... A Revenen da Madre lá, com aquela rede na cara... A rede parece que tá maior agora dessa vez. Mas esse filme dá pra você ver mais a cara dela, né? Tu achou? Achei que dá pra ver menos. Eu achei que dá pra ver mais. Mas é porque também tem mais cenas, tipo, quando ela tá no... Lá na... Eu não esqueci o nome do planeta do... Ah, do planeta da casa correndo lá. Não sei o nome daquele planeta, esqueci o nome do planeta. Que é mais... Tem mais sol, assim. Aí é mais claro. Aí dá pra você ver quando ela tá conversando com a Irulan. Tem uma coisa meio japonesa, né? Ali naquelas aposentas do Imperador. Ele não mostra, tipo, um palácio, não sei o quê. A roupa do Imperador é mais simples e tal. Eu acho muito legal. E, cara, os trajes da princesa Irulan, que não parecem um traje de uma princesa mesmo. Você vê no filme do David Lynch? Pô, ela tem aquele cabelinho, né? De princesa... E é muito engraçado que ela começa explicando o filme, né? Sim. Que é igual no... Que eu te falei, que é no livro, né? Os capítulos do livro começam com ela contando. Eu achei muito legal a ideia dela tendo aquele gravadorzinho e ela documentando a história. É a maneira como é que ele vai gravando, assim, né? Tipo, como se fosse aquele... Lembra aquele negócio do... Litografia, né? É, mas... Litografia que o cara marcava, tipo, em madeira, não é? As paradas dessas. Pô, ele pega o aviso, o cilindro, né? Parece aquele negócio do Código da Vinci, lembra? Que tinha no Código da Vinci? Lembro. Que eles abriam, assim, pra ficar... Achar o código. É muito legal, velho. O traje dela, aquela... Aquela... Tipo, parece uma chainmail de... Chainmail, que se fala? Eu não sei como é esse tipo de... Aquela roupa medieval, né? Cara, bicho... E parece que ela tem um monte de gilete na frente, assim. Não? Parece umas... Parece. Umas faquinhas, assim, sempre. Parece umas lâminas, é. É muita ideia. É muita ideia. É muita ideia. Pô, você vê a Hakim, ele faz uma aérea que ele mostra, mas tem tipo detalhes da arquitetura dos Harkonnen ali junto, sabe? Então, assim... É doido que no primeiro filme parece que o cenário... Parece que sobrou do Blade Runner, ele usou pra fazer a Hakim, né? Pois é. E nesse parece que dá uma expandida mais, assim. A única parada que realmente eu fico um pouco decepcionado desses filmes é que a Hakim não parece uma cidade, eu acho. Ela parece um... Uma fábrica. Uma fábrica. Ela não parece uma cidade. Pô, tem uma cena do primeiro livro que ele removeu, que é a cena do jantar, inclusive, que é muito maneira, que mostrava os mercadores de água. E a galera tendo um jantar com água, assim, ó, abundante. Aí, sei lá, tinha o negócio do cara jogar água no chão, sabe? Assim, completa parada de mostrar a burguesia do negócio. O povo... A gente já falou... Acho que a gente falou isso no Cinemão da época. Que isso é meio estranho de você entender o povo que tá aí. Mas o primeiro filme... É porque não tem tanto tempo lá, né? Mas no primeiro filme, eu acho que o momento que você consegue meio que ver isso, como cidade, na hora que o Paul tá andando e tem as árvores, né? E o cara tá regando. Isso, isso. E aí ele fala assim, ah, como é que você acha que isso aqui dá trabalho de você manter aqui? Porque elas consomem não sei quantos litros de água por dia. Eu lembro que no livro tem uma cena também que a Lady Jessica encontra um tipo um jardim dentro do castelo também, que era dos Harkonnen. E aí alguém deixou uma mensagem codificada da traição que ia rolar nos veios de uma folha, velho. Caralho. E ela, por ser uma Benny Gesserit, ela segura... Ela vê que a folha tá fora de posição. Aham. Ela segura na folha e ela sente pela hipersensibilidade dos dedos. Pera. Pô, é muito foda, velho. É tipo o Superman tomando tiro no olho. Aham. É um conceito assim muito foda, sabe? Mas falando em conceito foda, a gente chega aqui no final e tem que falar do elefante na sala. Eita. A grande surpresa do Villeneuve. Você viu ele falando como é que eles esconderam, né? Não vi. Como é que foi? Você vai falar da... Daliá. Daliá. Que eles fizeram uma equipe pequena, mandaram a eles e a Anna Taylor-Joy pra Namíbia pra filmar aquela cena. Tu vê, né? Podiam ter colocado ela de frente pra uma tela azul, com uma areinha na perna. Volume, pô. Volume, uma areinha no pé e filmado. Mas não, mandaram a mulher lá pra Namíbia pra ela fazer só isso. Aí só essa equipezinha filmou isso e foi embora. Não dá nem pra dizer que é o Duna, né? É, exato. Não dá pra dizer que não tem nada a ver com o Duna. Não, pode ser uma propaganda com ela, sabe? Tipo assim, uma... Foi um comercial de perfume da Zendaya. Exato. Porque você vê que esses dois filmes, ele faz uma estrutura, uma rima, né? Tipo, você falou da cena da Zendaya, da Shani lutando. Isso. Que lembra a visão do Paul. O filme começa com a narração da Shani, aí esse segundo começa com a narração da Irulan, né? O primeiro termina com um duelo de faca, o segundo termina com um duelo de faca, né? Tem umas rimas, né? A visão que ele tinha com a Shani no primeiro filme é que ele tem a visão com a L.A., uma só no caso, né? Isso. Que eu já falei, eu acho que o Villeneuve viu tantas críticas sobre essas... Ai, toda hora eu tenho que ver a Zendaya voltando, mas... E aí ele enxugou demais, eu acho. Aham. Enxugou demais. Porque, de novo, o que eu queria ter visto não era ele fazer algo que ele nunca fez, era meio que fazer o que ele fez no primeiro filme. O que tava dando certo, né? Pois é, que é um pouco dessa poesia. E eu tava vendo um pequeno adendo aqui, eu vi um vídeo de uma análise da trilogia do Hobbit, por exemplo, e a garota analisava o roteiro do Hobbit, e como o roteiro do Hobbit não tinha a poesia que tem no Senhor dos Anéis. Que são, de novo, cenas que não movem o plot, mas ela tem essa... Traz essa poesia do universo, sabe? E eu sinto a mesma coisa a respeito desse Duna 2 aqui. Quase que eu não sou se fosse o Senhor dos Anéis e o Hobbit. E o primeiro ainda tem um pouco mais disso. Tá comparando Duna 2 com o Hobbit? Um pouco, sim. Nesse aspecto, sim. Não. Nesse aspecto, nesse aspecto só. Nesse aspecto. Quando ele entra no negócio da L.A., de conversando com o bebê, e as imagens do feto, e as... Eu falei, eu já comecei, falei, caralho, o Villeneuve veio. O Villeneuve trouxe a parada. Só que ele não vai além disso, velho. É. Ele não vai além disso. E trazer a Taylor-Joy, velho, era igual que os irmãos justos queriam fazer lá de trazer a Katherine Land, não sei o quê, pra ser a Morgan lá no final, quando o Tony estala, que ele é a filha dele adulta. E os irmãos russos tiraram, porque falaram assim, mas ninguém tem qualquer conexão com essa mina. E é exatamente o mesmo problema que ninguém tem conexão com a Annette Taylor-Joy, a não ser ela ser a Annette Taylor-Joy. E eu acho que, para um público geral, é até confuso que essa mina é a menina. Ah, não. É bem claro no filme. Tu achou? Nossa. Ela fala, tá. Irmão, estou te esperando. É, então, é bem claro. E eu acho que... Mas, velho, uma vez você está vendo ela como um feto, e duas vezes você está vendo a Annette Taylor-Joy, adulta, velho, com 25 anos. Então, mas aí você já está dizendo que, tipo, a história dele vai... ela tem que chegar até o momento em que ela está adulta daquele jeito. Eu não sei. Eu não sei no Messias qual é a idade dela, mas o lance é que... É que você passa 12 anos, né? Entre o final do ano e o ano. Então, mas ela vai ter que passar mais? Ou vai ter que acontecer alguma coisa? Vai mandar ela no interestelar pra ela crescer mais rápido que o outro? Na verdade, vai ser... É, exato. Exato, ele tem um problema de timeline aí, porque se ele... Se ele fazer o Duna Messias, não sei quando ele vai fazer esse filme. O que é que eu falo? Ah, o Warner vai pressionar ele pra fazer, ele não vai querer fazer agora, correndo. Então, uns 4 anos a gente vê esse filme. É, não dá pra... 5 no máximo. Não dá pra você demorar mais que isso. Não, não. Esse demorou... O quê? 3. 3, né? É, vai ser isso. 3, 4 anos pra gente ver o Messias. É, né? E vai ter a série no meio aí e tal. É, não dá pra ser muito mais... Mas eu te falei, é interessante... De novo, pensando... Quando eu vi... Antes de ver o filme, pensando só no livro, eu falei, ah, legal, se der um gap, todo mundo evolui, o Chalamet vai estar mais velho, acho que vai estar com mais de 30 até. Então, ele vai trazer uma presença que é importante. Ele vai parecer um garoto, porque ele ainda parece um garoto. Sim. Embora ele convença quando ele... É, eu acho que quando ele faz a virada dele lá na caverna, depois de tomar a aguinha lá, eu acho que... Manda bem. Ele manda muito bem. Parece uma outra pessoa, assim. Parece tipo um cara... Parece que ele ficou mais encorpado. Parece que ele ficou maior. Parece... De postura, né? Muito legal, né? É... Mas aí, de novo, aí quando você volta, você tem já ali a... Sei lá, já tá quase 20 anos no... Alguma coisa assim, sei lá, no começo do livro. Os filhos do povo já estão adultos também. Então, você tem uma coisa de idade. O que mais vai fazer? Terminou com a garota não nascida. Sabe? Então, se... Tipo, ele vai se passar 20 anos pra você ter a Anya Taylor-Joy como aliado no terceiro filme, entendeu? Porque se passar menos tempo, tem que ser outra atriz. Então, por que você botou a Anya Taylor-Joy no segundo filme? Não, é. Vai ter que... Vai ser um período pra ela entrar no filme e ela não tá ali à toa, entendeu? Não, não tá... De novo, ele fez igual o que ele fez com a Zendaya. A Zendaya gravou quatro dias no primeiro Duna pra aparecer. Aí, a Florence Pugh já falou. Falou, mano, que quando o Villeneuve abordou ela, ele falou, ó... Você não vai ter muita participação nesse filme. Pro próximo. Mas no próximo você vai ter. E a Anya Taylor-Joy é a mesma coisa. Vamos ver quem ele vai trazer pro próximo. É a Anya Taylor-Joy, velho. Não, não. Que vai aparecer a pouco... Pro Imperador Duna. Não, Filhos de Duna, né? Filhos de Duna. Então, eu... Mas eu achei que ficou de boa, mano, de entender. Até que você falou, que eu concordo com o que você falou. Ah, é muito Hollywood isso. E é, mano. Muito. É feito. É um teaser, né? É, exato. É proposital. É a Shalene Woodley aparecendo de Mary Jane no Homem-Aranha lá. Pois é. Nunca apareceu, né? Nunca apareceu, foi cortada. É, que... Eu acho que é isso. É proposital. E eu acho que fica de boa. Você entende que é... Que ela, quando ela chama ele de irmão e tal. E ela fala, ah, eu te amo e tal. Não sei o que. Achei de boa, mano. Achei bem tranquilo. Será que não é porque você já sabia que ela ia estar no filme? Será que não é isso? Mas eu achei que fudesse ser uma... E tu já sabia que ela ia estar no filme? E tu já sabia que ela era irmã dele? Quem vai ver esse filme... Não sabe que a Anya Taylor-Joy está no filme. Não sabe da irmã. Parece ali... Irmão. Tá, mas é... É bizarro. Eu acho bem bizarro. Mas eu acho que a Anya Taylor-Joy não é nem tão famosa assim pra você falar, tipo, caralho, a Anya Taylor-Joy está no filme. Concordo. Não, concordo. Concordo. Mas, de novo, é a coisa de você não... Porque eu acho que... Não imagina se a gente está falando de storytelling visual, narrativa visual. Até aquele ponto ali, a Alia é o feto. O feto, sim. Visualmente, ela é o feto. E ela não fala, né? Ela fala... Lady Jessica que fala, é, filha. Eu achei legal essa... É, legal, né? É, é. Que eu acho que no livro não é assim. Eu acho que você só escuta a voz do feto uma vez, né? No final do filme, né? É, mãe, não sei o quê. E é a voz da... E é a voz da Anya Taylor-Joy, né? Ai, meu, bizarro. Mas tudo bem. Mas é o bizarro do Duna. É, exato. É o bizarro do Duna. Mas, de novo, porque não combina com a estética do Villereve, que ele vinha fazendo. Sim, sim, sim. Então, assim, é o que eu falei pra Alexandre. Eu acho que era a oportunidade dele ter brilhado aqui, de ter ido pra loucura. Porque se ele chegar no próximo... Eu falei pra Alexandre. O Duna Messia... Pode não ter essa cena, tá? Duna Messia começa com um conselho lá e você tem um navegador dentro de um tanque. Ele é um homem mutante e peixe, tipo o Abyssapen, alado do Hellboy. Cara, se o Villeneuve não fizer isso... Desculpa, você não tá adaptando o livro, velho. Tu tá fazendo uma outra parada, velho. Mas adaptação... Você pode adaptar o personagem pra ser de outra forma, pô. Então, velho... Não, não. Visualmente, ok. Mas o que eu tô querendo dizer é que a coisa do bizarro, da droga, da lisergia... É intrínseco à obra do Duna. Ah, mano, a gente tem o Stellan Skard flutuando pelo filme, entendeu? É, mas o Duna Messia é muito sóbrio ainda. É muito sóbrio. Mas pra ele fazer uma outra coisa... O Jodorowsky, velho, ele ia fazer o... O Gui de Prime ia ser... Era uma estátua gigante do próprio imperador. Aí ele ia entrar, aí ia abrir assim a boca. Aí uma língua assim, ó... Aí ia posar na vida. É. Mas pra você ver, cara. Pra você ver. Mas eu já olho pelo lado do mercado. Não tem público pra isso aí, não, mano. Não tem, né? Não tem pra um filme de 200 milhões de dólares. Pois é. A gente conversou sobre isso no filme... A gente conversou sobre isso com um edição do cinema. Aí eu fiquei pensando nessa... Eu não tinha curtido. Aí eu fiquei falando. Falei, caraca, eu tenho que tentar pensar uma outra referência. Um outro filme parecido. Com alguma viagem, alguma coisa. O mais próximo que tem a isso... Você não vai gostar. Pode falar. É o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É o mais próximo que tem disso. E não é um filme blockbuster. Não é um filme de 200 milhões. Mas é o filme moderno, atual, que mais tem essa loucura, entendeu? Essa coisa que não faz sentido. A pessoa vê que tá uma hora pedra. Uma hora a pessoa tá com um monte de salsista. Uma coisa que não... É, mas é verdade. Eu acho que se o Duna fosse isso... Não vou dizer que eu não gostaria do filme, tá? Porque tem que ver. A gente não sabe, né? Mas eu acho que como a história que foi contada nesses dois filmes, com essa visão ficção científica sóbria, pra mim ela funciona muito bem. Se ela tiver elementos fantásticos, tipo o barão flutuando, sabe? Essas coisas assim. Tem um pouquinho de bizarro, tu já tá legal. É, de boa, entendeu? Agora, você vai inventar um, sei lá, um Hellboy. Apareceu um Hellboy no meio do filme? Sei lá. E eu acho que já foi estabelecido no primeiro. Como é que fala? Calcificado ali no segundo. Acho que no terceiro. Talvez, vai que ele põe um peixinho lá. É, porque eu fico pensando só que... De novo, se esse filme seguir o sucesso que ele parece que vai dar financeiro, e aí a gente vai ver os desenvolvimentos, a gente vai falar que no cinema é o óbvio do que foi anunciado nos próximos filmes e tal. Mesmo se o Villeneuve chegar e falar assim, não vou mais fazer nada além depois do Messias. Eu duvido a Warner não fazer mais. Eu duvido a Warner não adaptar o resto dos livros. Duvido. Duvido. Então, aí é exato. Aí como é que você não vai fazer lá o Deus do Imperador Duna? Não tem como. Como é que ele vai fazer no terceiro filme trazer o Jason Momboa de novo, como eu te falei? Como um clone. Ah, mas... Com um olho de metal. Mas dá pra fazer, pô. Dá pra fazer. Alexandre, dá pra fazer, dá. Ele poderia ter feito a Alia também e ele não fez. Mas dá pra fazer dentro da estética que ele usa nesse aqui, cara. Tá bom. Você tá falando como o fanboy do livro, que você não... Eu não sou fanboy do livro. É, é sim. Eu não sou fanboy. Eu li livro uma vez, não sou fanboy. Fanboy é a mão da galera. Eu ainda não faço parte dessa turma. Mas tá querendo entrar no grupo. É tipo o Anakin lá, né? Você vai fazer parte do conselho, mas não vai ser o resto. Exato. Vamos lá, Alexandre, pras notas? Vai. Eu dou quatro estrelas pro Duna, parte 2. Por causa disso, eu acho que é um filme que ele... Eu falei isso, acho que inclusive o título do meu review, do primeiro Duna, eu falei que era um filme que era um coito interrompido. Uhum. E eu acho o 2 um pouquinho coito interrompido ainda. Porque eu falo, cara, na hora que tem que vir a guerra, eu quero ver a guerra, velho. Eu quero ver a ação, eu quero ver a parada que não dá pra ter no livro. Não tem no livro, eu quero ver no audiovisual esse negócio. Espetáculo, me enche a tela do IMAX. Põe os vermes fazendo loucura. Põe o exército, porradaria. Pô, caralho. E aí depois você tem a porradaria, aí você termina o filme com um duelo de espada entre os dois caras. Um duelo de adaga. Entendeu? Vai ser maneiro. Mas aí não seria anticlimático? Não. Por quê? Ia ser parecido com... Pô, na verdade, se você pensar... Caralho. Pra você fazer uma guerra desse jeito, o cara tinha que colocar a luta de espada de faca dos dois? Isso é tradicional. No meio da... Não, claro que não, cara. Você pegar qualquer... É que é chato ficar... Ah, esse filme tinha que ser igual a esse. Não é isso que eu quero dizer. Mas de novo eu vou citar o Senhor dos Anéis. É tipo, você tem um espetáculo grandioso e os exércitos de luta e tal, mas depois você foca no micro, entendeu? Você poderia estar combinando o duelo do Paul com o cara junto com a ação do lado de fora. Entendeu? Aí não ia ser assim... Pô, isso aí compiou do Senhor dos Anéis. Não, porque... Porque eu acho que ele fez uma coisa diferente. Não, não, não. Não, não. Porque não é só o Senhor dos Anéis que faz isso. Eu acho que... É... É... Porra. George Lucas faz isso em Star Wars. Em várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Em batalhas em vários ambientes. Tipos de ação diferentes. Você pode ter os caras nos vermes, mas você tem a galera lutando no chão. Você tem o Gurney e o Raban. Você tem outras paradas acontecendo. O filme... E a gente fica sem folha com ver aquela parada ali. E a trilha do Hansinha... E a gente... Caralho, mano! Nossa, a melhor coisa desse filme foi essa trilha não gritar no meu ouvido. A parada... Eu queria que ela tivesse gritado. A parada é... Eu... Eu queria muito ter ido ver esse filme assim e ter... Eu ter entrado na loucura. O Paul tomasse a parada lá e começasse a viajar e ver um monte de possíveis futuros. Eu queria ter ido junto com ele. Som do cinema... Eu queria ter ido junto. Estribuiu uma bala antes do filme. Eu queria ter ido junto com o Paul. E de novo, o Lenê foi o... Ah, foi o que ele é, mano. É, foi o que ele é. Beleza. Mas é a parada que eu fiquei... A gente falou isso no cinema, o que eu tava falando... Acho que a gente falou no fã sócio, né? Que eu falei... Pô, eu torcia pra uma adaptação high fantasy do Game of Thrones, né? Ah, foi. Acho que você falou aqui também, eu acho. Eu não lembro se eu falei isso, né? É exatamente o que você falou. Ah, mas o público não quer esse tipo de coisa. E eu acho que você tem razão no que você tá falando. Mas aí tu fica assim... Ai, putz. Então pra gente ter uma obra que vai fazer esse tipo de coisa, tem que ser uma obra pequena. Tipo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, entendeu? Que aí não vai ter tanto dinheiro pra fazer uns efeitos especiais maneiros, sabe? Porque o que... Não, então você vai ter que começar a testar. Aí você faz filmes menores. Ou você traz AI, que aí você cria tudo isso. E não fica tão caro. É, você vê um... Dungeons & Dragons, por exemplo, mano. Que não foi sucesso, entendeu? É, porque o filme é ruim, né? Aí é outra história, né? Não, não é ruim. E tipo, as críticas não foram ruins e as pessoas... A minha crítica foi ruim. É, tá bom. Mas a maioria das críticas não foram... Não foi ruim. A gente não fez cinema ou disso aqui, não? A gente fez cinema ou... Fez um programa inteiro? Fez. Meu Deus do céu. Quem pensou essas pautas de 2023? E não deu certo. Aí você vê, tipo, vai fazer? Vai continuar fazendo esse tipo de coisa? O Warcraft, né? Também, né? Aí sabe o que vai acontecer? Vai tudo ficar... Nichado pra sair na HBO. Que nem o caso do Dragão da Vida. É, é que eu acho... Eu acho... Aí, de novo, eu queria até conhecer a galera que é sociólogo e tal. De repente, um antropólogo pra saber falar isso melhor, assim, né? Que você vê que sempre quando é pra ser o mais diferente... Ah, não. É quando você quer representar uma civilização exótica. É, exato. Alguém de fora. Quando é a galera mais sempre, é o cara branquinho, é o lourinho, é o cara de olho azul. Aham. É sempre o mais básico. Aí tu fica assim, ah, beleza, velho, 2024, velho. Bora, vamos na loucura. Mas eu entendo, eu sei o que você falou, eu concordo. Se o público abraçasse, mano... Mas independente da loucura, isso a gente concorda. A ação podia ter mais. Podia. Guerra podia ter mais. Podia ter mais. Podia ter mais algumas horas de filme que eu assistia de boa. Quatro estrelas, mas, bicho, tô doido pra rever. Aí a nota aumenta. No momento que tá saindo esse cinema, eu já terei visto de novo. É verdade. Já terei visto de novo o Duna. Vai, Alexandre. Cara, olha, eu dou cinco estrelas pro filme. Eu acho, eu achei fantástico. Acho que ele é, sei lá, eu acho que é uma puta experiência de você ir ver no cinema, sabe? Eu saí do filme assim, tipo, caralho, mano, que filme que a gente assistiu aqui. Cinema com C maiúsculo. É, eu acho que é uma, sabe, é aquela que a gente sempre fala, é uma mistura de tudo, sabe? Quando eu brinco aqui com a trilha do Hans Zimmer, é que eu, a trilha do Hans Zimmer, eu adoro a trilha do Hans Zimmer do primeiro filme, pra ouvir no Spotify. No filme, ela me incomoda, os caras tão falando aqui, daqui a pouco, aí tu fala, caralho, o que que tá acontecendo, entendeu? Tipo, porra, para de gritar no meu ouvido. E essa trilha desse, não, ela vem, ela tem os momentos mais baixos dela, quando tem que virar a ação, ela grita no seu ouvido na hora certa e tal. Então, eu acho que esse filme, pra mim, ele alinha tudo isso, sabe? E eu acho, de novo, eu acho um filme muito corajoso de você chegar em 2024, você trazer um discurso sobre fundamentalismo, sobre, tipo, religião que carrega as pessoas e que as pessoas ficam cegas por uma pessoa ou por palavras que foram escritas. E tentam encaixar qualquer coisa dentro da narrativa, né? Pois é. Como o personagem de Stilgar, por exemplo. Exato. E são palavras que foram escritas por quem você não sabe há não sei quantos mil anos atrás e você segue cegamente isso, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu acho que esse filme é realmente essa ficção científica importante, de você ter isso num filme de 200 milhões de dólares em 5 mil salas de cinema nos Estados Unidos, entendeu? Pra todo mundo ver e com o Super Astos fazendo. Fora isso, eu acho o filme incrível, tudo, eu acho que é incrível. Realmente, podia ter um pouco mais de ação? Podia, mas eu acho que aí seria mais pra mim, assim, sabe? Só pra dar aquela bombadinha final, sabe? Aquela coisa no filme. É bom, pô. É gostoso ver a montanha-russa ali no cinema, pô. É uma experiência sensorial ali, não? É, mas eu ainda acho que essa proximidade do Nolan e do Villeneuve, eu acho que eles são muito... Mas não, eu tô falando de sacanagem não. Mas qual é melhor, Alexandre? Villeneuve ou Nolan? Não, nenhum dos dois. Os dois são bons. Nenhum dos dois é bom. É, não. Eu acho que essa proximidade, eles são muito próximos até na forma de fazer cinema. Sim. Sabe? Essa coisa sóbria ou você tem que... Sabe? A forma como eles montam os filmes deles, eles querem contar o negócio. Tem sempre essa... Eu ainda acho o Villeneuve um pouco mais emotivo que o Nolan. É verdade. Ele consegue passar um pouco mais de emoção. E eu acho que esse Duna tem bastante isso. Aquele final do A Chegada, acho que o Nolan nunca conseguiria fazer uma cena daquela. Nunca conseguiria fazer. Nunca, nunca. Se bem que tem o do Interestelar que todo mundo ama também, né? Então a gente tá falando merda aqui. Não, é uma puta de uma breguiça aquele final do Interestelar. Tem uma galera que se emociona, todo mundo fala aí, ah, é porque você não é pai, se você fosse pai... Sempre tem esse papo, né? Ah, se você fosse pai, você teria curtido. Eu vou mostrar pro meu pai. Se ele falar isso pra mim, aí eu mudo de ideia. O que você achou de Duna parte 2, meus queridos? Olha, esse filmaço gigantesco, independente de qualquer coisa, eu acho que assim, é o que eu tava falando, é o filme pra gente ver e rever e rever e rever. Mas tem uma galera aí que não gosta, uma galera que acha que funcionou lento, acha chato. Tem. Que não gosta, mas de novo, não é pra todo mundo, né? É, pô. Aí é coisa barulhenta. Madame Web, ou Lisa Frankenstein, de repente. Esse eu não sei nem o que que é, mas... O filme tá rolando agora no cinema aí, da filha do Rob Williams, pô. Catherine Newton aí? Ah, é? É, dizem que é legalzinho, dizem que é tipo na vibe daquele Jennifer's Body, tá ligado? Que é Megan Fox. Sei, sei, sei. Tipo um filme bobinho, assim, adolescente e tal, mas... É, vê Mercenários 4, deve ter bastante... Ainda tá no cinema? Já foi, mano. Não, não, mas vê em casa, não precisa... Deus me livre. Comenta aí com a gente o que você achou sobre Duna parte 4, tem no player do Spotify, tem nos comentários... Duna parte 4. Parte 2. É, eu já tô lá, já tô em arrago, já. É o Paul vendo já o futuro, já. É, que eu consumi o tempo aqui, ó. Consumi um pouco aqui de especiaria, tô viajando e tal, são 3 horas de gravação, gente. E olha só, lembrando, se tá no tempo do player do Spotify aí, tem acesso facinho ao Mais Papinho, que é o nosso podcast extra, essa semana falando de zona de interesse, tá um papo bem legal também, mas se você é novo pelo Spotify, assim como eu, você pode ir lá no nosso Patreon, playerzinho do Patreon, eu tava ouvindo lá o nosso... Pô, tá bonitinho o playerzinho, também tá legal, tá? É, tá legal. É que no Spotify facilita pra todo mundo. Sim, sim, sim. Mas se você não tem, tem o player do Spotify lá, do Patreon, que funciona legal também. É... Semana que... Como eu falei, live do Oscar, dia 10 de março, o horário a gente ainda vai confirmar, mas provavelmente uma horinha antes da transmissão, então você fica ligado. É isso, tem mais alguma coisa pra falar? Não, não. Se é dia de cinema! Cinema! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto